Olá, boa noite para todos e para todas. Está começando agora a live interativa do GP de Água e Esgoto da Rede Favela Sustentável, que será mediado por mim, Breno Henrique. Sou morador do Complexo da Maré e Oceanógrafo, de formação, integrante da Talade, no qual nossa missão é a produção de dados e narrativas com recorte de raça, gênero e território. A partir desse olhar, entendemos que as questões socioambientais são de extrema importância na garantia de dignidade e de justiça social nas favelas. Por isso, também, somos membros do GT de Água e Esgoto. O que é o GT de Água e Esgoto? O GT reúne lideranças comunitárias e aliados técnicos que trabalham a questão de tratamento de esgoto e sistemas de saneamento ecológico nas favelas. O grupo trabalha em duas frentes, buscar e implementar sistemas descentralizados de saneamento em favelas e pressionar os atores governamentais a lidar de forma apropriada com os assuntos ligados ao esgoto e à água no Grande Rio. O GT tinha como projeto, para este ano, finalizar o sistema de saneamento ecológico do Vale Encantado, que foi apresentado aqui hoje, mas tudo parou com a chegada do Covid-19. Desde o começo da crise, a gente está se reunindo virtualmente para falar dos impactos com a chegada do Covid-19. Breno, se puder religar o microfone, algumas pessoas estavam falando, então a gente teve que desligar os microfones. Se puder retornar uma frase, reiniciar, seria ótimo. Obrigada. Voltando. O GT tinha como projeto, para este ano, finalizar o sistema ecológico do Vale Encantado, que será apresentado aqui hoje, mas tudo parou com a chegada do Covid-19. Desde o começo da crise, a gente está se reunindo virtualmente para falar dos impactos da pandemia nos projetos da rede e logo ficou claro que seria importante focar nas possíveis soluções para questões de água e esgoto nas favelas. Daí surgiu a proposta de organizar esta aula virtual, para debater perguntas como quais são as principais questões relacionadas à água e esgoto nas favelas ou quais são as soluções descentralizadas sendo implementadas em favelas atualmente no Rio e em São Paulo. Como podemos monitorar o novo marco legal do saneamento para garantir os nossos direitos? Para todos saberem, a live está sendo gravada e transmitida ao vivo no Facebook e vamos publicar também no YouTube amanhã. Os microfones de todos vão estar desligados, a não ser na hora da sala da pessoa. Imagina como se estivesse em uma sala para 100 pessoas, com uma mesa de palestrantes. Durante a primeira hora ouviremos dos palestrantes, mas pedimos que todos se apresentem e façam suas colocações pelo chat do Zoom. Para quem está no Facebook, podem falar por lá também, que estaremos atentos. Nas inscrições, vocês colocaram suas perguntas. Algumas serão respondidas após as apresentações iniciais. Temos também bastante tempo de microfone disponível para que todos possam colocar perguntas diretas e compartilhar reflexões. A aula pública terminará às 20 horas. Para começar a nossa aula pública, iremos convidar Irenaldo Honório, do projeto Jovens do Futuro, do Pica-Pau, que ocorre na Pavuna. Uma pequena informação sobre Irenaldo. Irenaldo é ex-presidente da Associação de Moradores do Pica-Pau, no Cordovil, e atual presidente do 45º Grupo Escoteiro. Irenaldo vem lutando pela melhoria do saneamento da comunidade no Pica-Pau há mais de 10 anos. Ele também é técnico de enfermagem, fisioterapeuta e faz faculdade de Direito. A palavra está com você, Irenaldo. Boa noite a todos. Como ele falou, eu sou ex-presidente da Associação de Moradores aqui da Pica-Pau, em Cordovil. Eu e a Tereza já se conhecemos há bastante tempo, há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos eu venho tentando lutar pelo bem-estar da comunidade em si e a sua melhoria. Mesmo antes de acontecer essa situação da água da CEDAI, a gente já vem sofrendo há bastante tempo com a contaminação do esgoto com água potável. Por quê? A comunidade não tem separação de água de esgoto e águas fluviais, são tudo ligadas juntos. E uma parte da comunidade, que é a parte alta, ela não tem água. Então, os moradores têm que botar um cano e botar bomba para puxar essa água. E, quando puxa essa água e tiver algum problema na rede de esgoto, essa água é puxada também com o esgoto junto. E, quando o morador abre a torneira da bica para fazer comida ou tomar banho, ela está com um cheiro forte de esgoto. E muitos crianças e idosos vêm sofrendo com diarreia, com coceira, há bastante tempo. E a gente vem lutando por uma obra da comunidade, que antes era o César Maia. E, depois, quando veio Eduardo Paes, era o Morar Carioca. E a Tereza me ajudou muito nessa parte. E, quando foi, em 2015 para 2016, a obra da comunidade ia sair. Mas, com a mudança do governo, a obra foi parada. Não foi continuada. Algumas comunidades começaram, mas, na comunidade onde eu era presidente, não começou, parou. Em 2015, o Estado começou a construir uma rede de tratamento em cima do rio Irajá, aqui no bairro que divide o bairro de Bras de Pina e Cordovil, onde esse rio desemboca na bairro de Guanabara. E essa rede de tratamento foi construída. é a mesma empresa de São Paulo que começou a fazer a desplosição da Lagoa. Só que a obra foi feita, terminou em 2016, fizeram o teste em agosto e depois parou. E, até hoje, não está funcionando essa rede de tratamento. Com a obra do Morar Carioca, essa rede de tratamento ia beneficiar os dois bairros, Bras de Pina e Cordovil, porque esse rio Irajá começa lá em Iaúma e vem desembocando até chegar na bairro de Guanabara. Esse é o tratamento que vocês estão vendo aí. Ela foi construída em 2016, fez o teste em agosto e, até hoje, ela não está funcionando. Na época, quando teve o desvio de dinheiro da Petrobras, foi tudo parado, porque a Petrobras falou que não tinha dinheiro para continuar com esse tratamento. E ela não está funcionando. Ela virou um elefante branco, está parada, e, para funcionar de novo, vão ter que gastar mais um dinheiro para fazer esse tratamento. Então, o morador vem sofrendo com essa situação de esgoto misturada com água potável. A parte de alta, de encosta, por várias situações de deslizamento. na época, eu consegui via processo no Ministério Público 29 apartamentos em Santa Cruz para 29 famílias que moravam no frigorífico abandonado depois que perderam a casa. Mas eu tive que entrar com um processo contra a Prefeitura na época para conseguir esses apartamentos. E a gente vem sofrendo há bastante tempo com esse esgoto que cada vez mais entope mais, cada vez mais o morador sofre porque está bebendo uma água contaminada com esgoto. Até hoje, a SEDAI não veio fazer nenhum levantamento específico para saber a real situação dessa água em si. E hoje, todo mundo sabe que o coronavírus também está na rede de esgoto, principalmente. Os cientistas não sabem que o ser humano possa se contaminar ou não, mas está na rede de esgoto, como foi feito o levantamento em Niterói. E a gente está nessa situação, sem saber realmente o que fazer. Eu lutei bastante tempo para que essa obra do Morar Carioca começasse, mas, quando a mudança do governo, ela parou. E estamos sem saber realmente o que fazer. O morador sofrendo, a criança sofrendo, com diarreia, coceira devido a essa água contaminada. E muitos não têm condições de comprar água mineral para beber. Ainda por cima, nessa época de pandemia, que muitos estão desempregados, sem dinheiro, até mesmo a grande maioria não conseguiram receber o auxílio do governo. Muitos fizeram e não foram aprovados, não sei por quê, na verdade. E não têm condições de comprar água potável. A SEDAI nunca veio aqui para ceder carro-pipa para ninguém. E estamos nessa situação. Tem muitos que a conta vem e as pessoas não têm água. Para ter água, tem que colocar bomba. E quando bota essa bomba, que puxa, que liga essa bomba, faz puxar essa água para a parte alta, essa água vem contaminada com esgoto. tem esse valão que vocês viram aí, que a Tereza botou na foto. É um valão enorme que divide em dois bairros de Bradkine e Cordovil. Na época de verão, as pessoas não aguentam, que é um mau cheiro insuportável. É um verdadeiro cocô a céu aberto. É um cocô a céu aberto. Quando está calor, você vê os gases que são levantados dessa água em si. E estamos nessa situação. Quando chove, a comunidade vira um verdadeiro rio, porque enche tudo. As pessoas... É cano de água um por cima do outro, porque não tem uma supervisão técnica de um técnico realmente que possa orientar as pessoas como vai colocar esse cano de água. A gente tem, da melhor maneira possível, tentar melhorar melhorar a saúde dessas pessoas, pedindo para elas ferverem água primeiro antes de usar para fazer comida ou beber. Estamos a mercer de tudo. O porto de saúde, onde tem aqui na comunidade, só tem um médico para atender a grande maioria. Na verdade, o enfermeiro faz o papel do médico. Os agentes de saúde que estão aqui trabalhando não estão fazendo o trabalho correto de ir nas casas e fazer um levantamento correto de cada morador, principalmente os idosos. Nessa época de pandemia, eu não vi nenhum agente de saúde vir nas casas para procurar saber se esses idosos estão assintomáticos ou não, ou as pessoas. Aqui, mês passado, morreu uma jovem de 25 anos, não chegou nem a ser, entra no hospital, morreu na porta do hospital. E a Secretaria de Saúde não mandou nenhuma equipe na casa dela para saber a situação. Eu comecei, ano passado, um projeto com as crianças aqui de esporte para tirar elas das ruas, porque elas estavam completamente à toa, sem saber fazer nada. E, aos domingos, para eles não ficarem na rua, comecei um trabalho de esporte com eles. Mas, devido à pandemia, eu parei. Obrigado pela sua palavra. a gente tem acompanhado com você essa problemática do Pica-Pau e a sua luta com as crianças também, muito importante. Vou passar a palavra agora para o Alexandre Pessoa. Alexandre é professor, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venante, na Teocruz. Como engenheiro civil, sanitarista e doutor em medicina tropical, ele é especialista em saneamento e controle ambiental e atua nas áreas de saneamento ambiental, vigilância em saúde, educação popular em saúde ambiental e tecnologia em saneamento. Com a palavra, Alexandre Pessoa. Olá, boa noite a todos e todas. Eu agradeço muito o convite de estar com vocês para discutirmos sobre saneamento. Então, lá na Fundação Oswaldo Cruz, eu sou do grupo Água e Saneamento, que é um grupo que reúne especialistas do tema do saneamento de várias unidades da Fiocruz do Brasil. E eu já queria começar a dialogar com o Irinaldo, que colocou uma série de aspectos que mostra que, sem dúvida nenhuma, o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com relação ao saneamento. não é simplesmente uma questão de falta de saneamento. A discussão é uma série de precariedade com relação ao saneamento, com relação ao manejo das águas, o manejo do esgoto sanitário, a questão das águas de chuva, é um problema muito sério no nosso Estado, a questão dos resíduos sólidos. agora, esse déficit ou essa precariedade do saneamento, ele é no Brasil, viu? Mas eu acho que no Rio de Janeiro a situação está se agravando. Agora, o problema do saneamento, eu acho que ela é uma expressão das desigualdades sociais. Ele nada mais é do que mais um sinal, mais um exemplo claro dessas desigualdades sociais. Da mesma forma que temos problema com os transportes, temos problemas com as creches no nosso Estado, nós temos problemas com a rede da educação, a questão da energia elétrica, da internet, diversos esses serviços de infraestrutura ao qual o saneamento é um componente. Só que esse problema não é, ele é diferente de acordo com o poder aquisitivo, de acordo com a renda, o nível de escolaridade, cor da pele, as populações com carteira assinada têm melhores saneamentos do que aqueles que não têm carteira assinada. então para diversos indicadores você vê que existe uma desigualdade muito grande do direito ao acesso à água e ao saneamento e isso envolve as populações das favelas sem dúvida mas não para por aí isso envolve diversos bairros populares nós temos grandes bairros populares da Baixada Fluminense que não tem fornecimento contínuo de água em plena pandemia nós temos situações que não é nem permitência que bomba quebra e você fica trechos da comunidade principalmente em final de linha nas áreas mais elevadas que ficam com realmente sem fornecimento de água a pandemia somente mostra revela o nível dessas desigualdades sociais isso também acontece nas populações do campo da floresta e das águas e na periferia aquela área que não é nem urbana e nem rural nós temos verdadeiros desertos sanitários bom isso é uma visão geral agora eu queria colocar um aspecto importante porque qual é o objetivo do saneamento bom talvez se for para os bancos seja a rentabilidade talvez se pensarmos que agora está vindo o debate da privatização se uma empresa privada entra para fazer o saneamento qualquer empresa privada tem o objetivo lucro não tem o objetivo filantrópico está certo mas o objetivo do saneamento enquanto política pública é promover a saúde é muito mais do que prevenir doenças e aí eu estou conversando aqui com várias pessoas que têm experiência de saneamento nas comunidades de tecnologias sociais dos sistemas descentralizados que inclusive fazem uma abordagem de saneamento não só para prevenir doença mas como inclusive gerador de renda para melhoria da qualidade de vida agora o que que nós percebemos quando a gente discute saneamento eu acho que tem um triângulo importante que é importante abordar cada vértice desse triângulo primeiro saneamento é tecnologia qual é a tecnologia adotada ela é a tecnologia adequada para aquela comunidade porque o Reinaldo coloca um problema que não é somente do seu território várias comunidades tem problemas similares tem um debate de qual é a tecnologia mais adequada para aquele território e eu vou chegar lá vou detalhar isso um pouco segundo aspecto é a questão da gestão a gestão do saneamento tem uma série de desafios mas quando a gente está na comunidade eu vou substituir esse nome para determinados sistemas construído pelos moradores aí a discussão importante de gestão começa a se transformar em organização comunitária isso é fundamental para a saúde a organização das comunidades é fundamental para o saneamento para o manejo das águas dentro das casas e é fundamental inclusive em tempos de pandemia a comunidade se organiza o terceiro componente é educação é o conhecimento das técnicas é o conhecimento da saúde é o conhecimento do manejo das águas ok e aí eu já gostaria de dialogar com o Renaldo quando ele fala da questão da possibilidade da água dele estar contaminada uma vez que ele está falando que está havendo diarreia a diarreia pode ser não é uma doença ele é um sintoma de clássico inclusive de um saneamento precário às vezes a água chega na tubulação e se ela não é pressurizada se tem descontinuidade essa água pode estar contaminada agora o que fazer diante disso Irinaldo eu acho eu gostaria de fazer essa sugestão para todos primeiro se a rede é fornecida pela CEDAI é fundamental pode ser que você já tenha feito isso mas é bom falar em termos gerais a pessoa tem que ir no site no serviço de atendimento ao cliente e fazer um protocolo que está acontecendo um problema no fornecimento de água isso gera uma ordem de serviço que a CEDAI tem que ir no local se ela não for a pessoa tem que reclamar novamente se ela não for a pessoa tem que acionar a defensoria pública por que que eu estou falando isso porque nós estamos acompanhando a CEDAI inclusive está elaborando um plano de emergência e contingência na covid não adianta falar que tem que limpar a mão você tem que ter acesso a água todo dia sabonete e informação essas três coisas são fundamentais para uma barreira sanitária muito importante que é a limpeza das mãos e quando a pessoa chega em casa tomar banho agora veja esse debate se nós estamos falando na defesa do direito humano a população tem que reivindicar a água mas aí tem uma questão mas eu não tenho hidrômetro tem determinadas casas tem uma ligação direta mesmo assim na perspectiva do direito humano em todas as esferas da vida o estado tem que cuidar principalmente em termos de pandemia porque se a pessoa não recebe água ela pode aumentar o risco de contaminação não só para ela como para os outros então o plano de emergência e contingência da CETAI é para atender a população porque o vírus não vê o hidrômetro o vírus não quer saber se tem o hidrômetro o vírus não quer saber qual é o limite do município então se a pessoa está com ausência de água na comunidade associação de moradores se não quer entrar em contato com a CETAI entra com a defensoria pública porque ela está fazendo um papel importante junto com o ministério público do estado do Rio de Janeiro eu não posso deixar de dar essa orientação a segunda questão a gente discute tecnologias quando a água tem uma situação mais vulnerável é importante você ter um filtro de barro em casa eu trabalhei com pesquisa no interior do Ceará implementamos filtros de barro e realmente é uma tecnologia que a nossa avó a bisavó utilizava que eu utilizo na minha casa ela tem uma eficiência boa de tratamento ela segura protozoários ovos geomintos bactérias ela não segura vírus tá vírus é muito pequeno e aí se tem cloro o cloro mata o vírus agora se não tem cloro tem que colocar o cloro tá certo então assim eu acho que essas discussões todas mostram a questão do conhecimento necessário para o enfrentamento das doenças e acima de tudo a promoção da saúde a geração de renda agora eu quero por favor fazer a última fala com relação a privatização do saneamento se for usar uma lógica de rentabilidade que esse modelo tá propondo as favelas não serão as primeiras a serem atendidas e eu não sei quando elas serão atendidas e se serão atendidas o critério que eu defendo é o critério da saúde pública da epidemiologia e se a gente for usar o critério da epidemiologia não como objetivo somente ah o saneamento é saúde não o projeto tem que mostrar que vai ser priorizado as comunidades de baixa renda e o que o Irinaldo falou que uma mesma tubulação transporta água de chuva e esgoto é o que o BNDES tá querendo propor pras favelas e pra Baixada Fluminense e eu como técnico tenho que dizer pra vocês que esse sistema não funciona que essa tecnologia de rede junta água e esgoto vai trazer vários problemas sanitários como aconteceu lá na costa azul na região dos lábios o meu tempo encerrou sim professor oi sim então eu agradeço nós te agradecemos professor Alexandre muito obrigado agora quem nos acompanha nós vamos entrar numa sessão pra ouvir pessoas que desenvolvem soluções para os seus territórios a primeira pessoa que vamos ouvir é Otávio Barros leio uma pequena biografia do Otávio nascido há 50 anos na comunidade do Vale Encantado é presidente da associação de moradores desde 2005 e da cooperativa Vale Encantado desde 2007 Otávio toca o ecoturismo e outros projetos voltados para sustentabilidade da comunidade inclusive o biossistema que traga o desboto local com a fala Otávio Alves Barros boa noite a todos é um prazer enorme poder participar dessa aula de live primeira que eu estou fazendo com um público bem grande então como muitas pessoas que já conhecem o trabalho que é feito aqui no Vale Encantado mas outras pessoas não conhecem a gente vem já teve vários ciclos econômicos no Vale Encantado e a partir desses ciclos a gente teve um período de dormência aqui no Vale Encantado que muitas pessoas foram embora daqui da região por conta de trabalho e a gente começou um projeto em 2005 e a partir desse projeto de 2005 que era de turismo sustentável aqui no Vale Encantado a gente começou a desenvolver várias atividades no qual eu conto a história do local a fauna a flora falo sobre a questão do meio ambiente então eu venho fazendo um trabalho dentro da comunidade sou guia de turismo também e um conhecedor de causa em relação a alguns problemas da comunidade então a gente dentro da comunidade tem feito um trabalho de desenvolvimento sustentável um deles é a parte do biodigestor que a gente conseguiu através de uma parceria com uma ONG o Tito e o Léo ajudou também no trabalho de desenvolvimento desse biodigestor esse biodigestor ele faz o trabalho de de todo material orgânico que a gente consegue colocar da cooperativa que é onde tem várias mulheres da comunidade que trabalham no desenvolvimento de alguns tipos de pratos quando a gente traz os turistas ou visitantes do próprio Rio de Janeiro que vem visitar o Vale Encantado a gente consegue colocar todas essas sobras de alimento dentro do biodigestor e nesse biodigestor ele tem uma função muito boa que é formar o biogás que aí ele através de bactérias e ele formação de gases ele volta para a cooperativa e a gente utiliza num forno a gás adaptado para esse sistema de assar bolo tortas entre outros produtos que a gente desenvolve aqui no Vale Encantado como o jacalhau a torta de umbigo de banana o boboa de jaca do gelé do chuchu então assim tem vários produtos que a gente desenvolve através do próprio biogás que é gerado no biodigestor esse biodigestor além de ter essa função de gerar o gás ele tem o bio fertilizante esse bio fertilizante a gente usa e utiliza ele dentro da própria comunidade por conta justamente de ter muita nutriência então esse material que a gente também está pretendendo engarrafar no mercado cursos para a própria comunidade e a gente consegue fazer um tratamento do material do resíduo em vez de para os lixões então esse é um dos trabalhos que a gente faz agora a gente está vendo aqui também o biosistema de tratamento ecológico que foi desenvolvido junto com o Tito com o Léo que eu já tinha desde 2009 que eu venho falando com ele tentando buscar solução para a comunidade que todo o esgoto da comunidade vai para o Rio Taquara que acaba desaguando na 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 lagoa de Jacarepaguá dali segue pelo canal que vai para a praia da Barra Juca então esse sistema que a gente conseguiu desenvolver temos cinco casas que estão interligadas para não ter mais problema de jogar esgoto no ambiente e o que a gente está tentando fazer inclusive por conta da pandemia a gente teve que parar e falta de recurso e tal agora a gente conseguiu gerar um pouco mais esse recurso recapitar que o Tito e o Léo estão nessa luta e os outros parceiros então a gente está seguindo realizar esse não é só o sonho o desejo mas é em função do benefício do bem-estar da comunidade do meio ambiente então assim é uma uma série de fatores que está junto num próprio sistema esse sistema de tratamento de esgoto por zona de raízes além de gerar gás ele ainda beneficia uma família na comunidade a ideia de fato é canalizar todas as casas somos mais ou menos entre 25 e 28 casas que falta canalizar e eu espero que até o final do ano a gente consiga realizar essas encarnações do esgoto e aí separa águas fluviais das águas de esgoto das casas que vão abastecer esse biosistema agora a gente segue falando sobre profissionais que atuam em seus próprios territórios e tenho imenso prazer de apresentar pra vocês a Samanta Reis que trabalha no Cocosap um projeto que eu também trabalho junto ao Datalab a Samanta Reis é graduada graduanda ainda estuda física médica pela UFRJ com interesse em neurociência computacional e ela realiza análise de dados e desenvolvimento do Cocosap que é um projeto do Datalab com a palavra a Samanta Reis o Cocosap ele é um projeto do Datalab é um projeto de formação mapeamento e incidência pra saneamento em favelas atualmente o Cocosap ele está na Maré ele está fazendo a atualização na Maré ali onde reside o Datalab hoje como muitos aqui devem saber a Maré é um bairro com 140 mil habitantes ao seu redor tem as três principais vias do Rio de Janeiro em Amarela Linha Vermelha e Avenida Brasil e a Maré não possui nenhum esgotamento sanitário e segundo o Censo Maré há 151 domicílios sem água encanada e quando a gente pensa na era coronavírus que a gente vai viver daqui pra frente quanto o mundo temos essa problemática e a gente percebe que há uma necessidade maior ainda de discutir o saneamento dentro das favelas dentro da Maré com as notícias mais ainda com a questão de ter material genético do vírus no esgoto sendo esse um potencial risco à saúde da população e a gente sabe qual população então há necessidade dessa discussão seguindo muito a cultura do Datalab que traz a importância política e cidadã das narrativas a partir dos dados do acesso da discussão do acesso a esses dados e a construção desses dados no Brasil o Cocosap ele junto de uma forma colaborativa ele traz o que nós falamos de geração cidadã de dados e o que seria essa geração cidadã de dados seria a geração ciente de dados para fazer informações sobre saneamento para discutir políticas públicas e criação de novas políticas públicas o Cocosap ele surgiu a partir da deficiência e da falta de dados de saneamento para a maré por exemplo o esgoto não existe dado para isso e ele é uma plataforma ele se estabelece uma plataforma muito conhecida socialmente o famoso Zap ele tem um número no qual as pessoas enviam a sua notificação especificamente uma foto com o problema da vida maré do saneamento e esses dados ele é coletado guardado no banco de dados liberado abertamente no nosso site cocosap.datalab.org vocês conseguem acessar e ter acesso ao site e ter acesso a esses dados das notificações e o Cocosap ele se deu em três fases na primeira fase foi uma mobilização territorial para poder distribuir esse número para as notificações do WhatsApp teve também um encontro de saneamento da maré onde teve os moradores organizações civis especialistas da área discutindo o saneamento da maré e nisso surgiu uma carta com as principais demandas da maré quanto ao saneamento também teve na sua segunda fase que foi em 2019 a primeira fase foi em 2018 em 2019 o Cocosap ele entendeu que essa plataforma do WhatsApp ele poderia ser muito mais um meio tanto informativo quanto formativo ali para falar sobre saneamento também em 2019 na segunda fase ele o Cocosap ele trouxe o primeiro Hackathon que investiga que estava fazendo uma investigação sobre o saneamento principalmente foi pautado estava em uma época muito da situação da CEDAI e foi pautado principalmente os dados da CEDAI o quanto não existem esses dados e se existe há uma dificuldade muito grande de acesso e atualmente o Cocosap está na sua terceira fase com uma equipe interdisciplinar que vai desde as ciências médicas até a sociologia e devido às demandas do Cocosap essa questão do coronavírus da pandemia as articulações territoriais tiveram que ser interrompidas e o Cocosap teve que reformular as suas ações para continuar o projeto então a partir disso foi construído uma produção de conteúdo junto a outras com parcerias do Datalab do Enóis do Geneb Número produzindo conteúdo sobre a pandemia também foi construído uma pesquisa qualitativa com 11 famílias da Maré para entender esse comportamento do coronavírus e saneamento dentro desse espaço já que teve sua primeira fase de monitoramento por dois meses e agora está indo para uma segunda fase com um mês e além disso outras parcerias que foram se construindo nesse processo do Cocosap e é isso o Cocosap ele é um formato que ele discute dados se não existe esse dado vamos pensar como construir esse dado a partir de tecnologia obrigada a todos obrigado Samanta pela sua participação agora vamos passar para Alessandra Roque Alessandra é agricultora construtora terapeuta floral e fisioterapeuta é a fundadora e coordenadora do NaturaLe um espaço no Morro da Providência destinado a preservação de espécies vegetais e dos conhecimentos tradicionais ela está à frente do projeto atual no Morro denominado Lave as Mãos que instala pias em áreas populares e acessíveis para garantir a higiene de todos neste momento de pandemia com a palavra Alessandra Roque Olá boa noite a todos e a todas então só para esclarecer eu não sou fisioterapeuta eu sou fitoterapeuta tá bom escutando todo mundo falar e eu fico pensando no que passam as outras localidades ou as outras comunidades porque veja bem nós estamos no centro do Rio de Janeiro a primeira favela da América Latina alguns dizem que do mundo né e aí nós temos o problema de esgoto muito 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 grande e uma pena que eu não consiga saber como a a Samanta mas eu não tenho os dados corretos porque sou eu sozinha fazendo esse trabalho eu trabalho junto com as meninas do Horta Inteligente que não trata muito essa essa parte de esgoto embora aqui a gente fez junto com elas e com a Lorena eu tenho tratamento aqui em casa eu tenho uma bacia de evapotranspiração meu esgoto é tratado eu tenho que pode ser chamada de um ecobarraco entendeu eu tenho uma filtro de água cinza mas que eu tento colocar na comunidade mas ainda fica caro e tal mas para falar da água especificamente uma região daqui da providência que é o buraco quente estava mais de duas semanas sem água regularizou essa semana semana passada eu nem pude fazer o sabão lá na pedra no buraco quente porque estava sem água não pude fazer o sabão na pedra lisa porque eles estavam sem água até ontem mais de um mês sem água então assim são problemas incontáveis no centro do Rio de Janeiro imagina o que passa o pessoal em Nova Iguaçu em Caxias sabe o que que passam essas pessoas é é a CEDAI não consegue resolver isso nós diante dessa pandemia está aparecendo as fotos agora nós começamos a instalar a as pias e aí na primeira instalação nós tivemos um problema o que fazer porque a gente não podia pegar água do vizinho porque ah tá tem outro problema também são tantos problemas que fica difícil listar e enumerar na providência em algumas partes do morro não tem água todos os dias a água é um dia sim um dia não e o que acontece se queimar a bomba no dia que seria o dia sim também não tem água bom para resumir essa história como pegar água do vizinho para colocar pia para as pessoas lavarem as mãos se aquela pessoa tem que economizar água porque ela não tem o abastecimento de água diário para resolver isso fomos colocar para cada pia dessa instalada a gente teve que colocar uma caixa d'água e o morador que abriga essa caixa d'água ele depois fica com a caixa d'água para ele mas a pia colocada do lado de fora nos becos e vielas nas ruas para todo mundo usar e essas pias recebem uma garrafa com água e sabão e assim nós conseguimos distribuir 64 pias na providência e no entorno algumas nós colocamos na rua como essa que está aparecendo é numa rua na central os trilhos aí do VLT passando outras nós colocamos de um lado e do outro no túnel que por acaso são as mais utilizadas porque atende o pessoal os moradores de rua da central e as pessoas em situação de rua também são muito utilizadas essa outra foto que vocês estão vendo são as garrafas de que são abastecidas toda semana com sabão toda semana as famílias recebem dois litros de sabão de óleo reutilizado óleo de fritura que ia ser jogado fora que a gente já sabe que polui os nossos mananciais e o esgoto e tudo mais então as famílias recebem essa doação de sabão toda semana e para não ter o contato as garrafas marcam a vez na fila e assim nós vamos tentando dar um jeitinho em tudo que está acontecendo aqui porque até agora o poder público não chegou não chegou aqui nós não somos assistidos até agora são os coletivos são as próprias pessoas que estão fazendo o trabalho dentro da comunidade não chega ajuda sabe e aí a gente eu fico pensando o saneamento nunca foi o principal dentro da favela essa é uma das pias no túnel no túnel da central que também por acaso é o primeiro túnel e olha como ele é largado e sujo o saneamento nunca foi o principal na favela até porque o saneamento está ligado à qualidade de vida e qualidade de vida é o que nós não temos aqui nós não conseguimos ter essa qualidade de vida existe solução claro que existe existe solução até para o esgoto doméstico com eco-casas com várias formas porque até a forma como as pessoas no geral lidam com isso é muito muito doido porque a gente suja os nossos mananciais é comum que suje os mananciais é o Alexandre estava falando sobre a precariedade do saneamento que se reflete na desigualdade social e isso a gente pode dizer que estava presente muito antes dessa pandemia essa iness... inessacividade acho que posso dizer assim é de medidas simples ela foi negada para essa parcela pobre da população ela foi negada há muito tempo quando uma pessoa não tem água para lavar as mãos como que você vai exigir dessa pessoa laver as mãos álcool gel não vamos falar nisso porque ele demorou muito tempo a chegar e ser doado na na comunidade mas se essas pessoas não tem água para lavar as mãos como que a gente vai exigir o que dessa pessoa a gente não pode falar sobre isso é é irreal às vezes eu estou vivendo aqui e falo para as pessoas o que acontece parece que a gente está contando uma história assim de mimimi como eles gostam de falar de mimimi mas não no dia acho que 20 eu anotei aqui 25 do 6 a TV Senado anunciou que 100 milhões de pessoas não tem acesso a rede de esgoto e aí eles fazem um marco regulatório que eles chamam de marco legal para dizer que isso vai chegar assim a 99 eles têm a meta para que 99% das pessoas tenham acesso mas isso em 2033 então assim é acho que esse coletivo esse tipo de encontro que a gente faz aqui é muito importante para que a gente continue fazendo o nosso pouquinho cada dia para que a gente continue ajudando uns aos outros porque eu não sei até que ponto essa ajuda chegará para a gente sabe que é fitoterapeuta me desculpa eu falei fitoterapeuta ali aqui rápido esse óleo vale lembrar para todo mundo claro que são para as outras pessoas vocês sabem do que eu estou falando esse óleo que a gente tira eu queria fazer os dados eu queria contar tudo direitinho que nem a Samanta mas eu não consegui porque se cada litro de óleo suja 25 mil litros de água eu já nem sei quanto nós aqui na providência conseguimos limpar nesse tempinho entendeu muito bom muito bom parabéns pelo trabalho Larissa Gama é biotecnologista e pós-graduanda em engenharia ambiental e sanitária Larissa é coordenadora do projeto Águas da Baixada do Engenheiro Sem Fronteiras com a palavra Larissa Gama como foi apresentado aí eu sou coordenadora de um projeto do Engenheiro Sem Fronteiras que é o Águas da Baixada e esse projeto ele consiste em tornar a água da chuva potável através de um sistema de filtragem e desinfecção e aí resolve pelo menos ameniza essa problemática da falta de acesso de água nas comunidades e essa questão até que o Iranaldo levantou de enchente enfim esse projeto ele tem a parceria é parceria com a Tetratec a Tetratec que está financiando esse nosso projeto ele foi escrito por um outro voluntário do Engenheiro Sem Fronteiras e esse ano há dois meses atrás exatamente eu resolvi reativar esse projeto que é tão importante principalmente no momento que a gente está vivendo bom vamos começar então no primeiro momento a gente tem a captação de água de chuva que é aquele módulo de cisterna a gente tem a calha com uma cisterna e nesse módulo a gente tem dois componentes um componente é água de descarte que a gente tem um termo chamado first flush que é o primeiro momento da precipitação essa água não vai ser filtrada ela tem uma grande quantidade de impureza então ela vai ser descartada e um segundo componente a gente tem um filtro primeiro filtro como se fosse um pré-tratamento para a gente descartar galhos folhas aqueles sólidos mais grosseiros tá bom e aí essa cisterna ela vai estar ligada ao nosso filtro volta lá para mim isso então o nosso filtro ele é uma barreira mecânica formado por materiais de diferentes granulometrias então ele pode ser montado por pedrisco brita 1 2 areia e também a gente pensa em colocar o carvão ativado que ele tem um grande poder de absorver impurezas então é isso o filtro ele vai reter todas as impurezas que estão na água vão clarificar essa água né além de reter grande parte também de micro-organismos patogênicos e aí junto com esse filtro a gente tem uma metodologia de desinfecção que não é convencional que é o cloro a gente pretende fazer com luz ultravioleta pode passar aí o slide a gente pretende fazer com luz ultravioleta e alimentar essas lâmpadas com células fotovoltaicas para tornar o projeto mais sustentável e aí eu coloquei só a questão do espectro de luz que essas lâmpadas funcionam num comprimento de onda de 254 nanômetros e esse gráfico aí que eu coloquei é só para a gente se atentar que a dosagem ela já é descrito na literatura para cada tipo de micro-organismo que é a intensidade né versus o tempo de retenção e é isso gente é esse aí o nosso projeto que a gente está elaborando aí obrigada você ainda tem dois minutos quer falar de alguma coisa ah eu quero sim é sigam a gente no instagram no facebook no linkedin engenheiros sem fronteiras núcleo rio de janeiro ok muito obrigado larissa e agora com a gente temos fábio miranda que é do projeto periferia sustentável na favela da paz em são paulo fábio é músico pesquisador termacultor e inventor em energias renováveis e gestor de projetos em tecnologias sustentáveis do instituto favela da paz em são paulo fábio criou o projeto periferia sustentável que tem como foco a implementação de sistemas de energias renováveis e funcionais em comunidades periféricas de são paulo e em todo o brasil com a palavra fábio miranda eita que honra galera todo mundo bem aí espero que esteja todo mundo em casa seguro e com saúde eles a gratidão pelo convite bem eu venho aqui representar o estudo favela da paz aqui quem você fala é fábio miranda vocês viram aí um ser de muitas habilidades eu acho que a vida realmente é isso a gente sempre tem que estar alguma coisa e essa possibilidade realmente de viver uma vida comunitária a gente tem que se empreender todas as vezes eu não falo eu sou mas eu sempre estou alguma coisa estou músico estou permacultor cientista como diz meu amigo Léo e Tito o professor Pardal da Quebrada que eu gosto muito então bem favela da paz hoje eu falo que é um organismo está situado aqui em São Paulo zona sul de São Paulo extremo sul de São Paulo eu falo que o favela da paz é um organismo vivo em constante mutação porque a gente vai de A a Z articultura tecnologia alimentação saudável desenvolvimento social então a gente já está há 30 anos atuando aqui como instituto instituto privado a gente não tem vínculo nenhum com nenhum tipo de governamental então a gente está numa rede uma rede colaborativa de pessoas onde todo mundo tem um propósito de servir para aquilo que sonhamos então a gente realmente tem isso então o favela da paz hoje ele atua em várias áreas várias articulações o foco muito forte também é a música porque há muitos anos atrás por ter esse histórico de estar no lugar mais valente do mundo aquela coisa toda do Jordi Ângela foi intitulado na década de 90 pela ONU como o lugar mais violento do mundo mas a ideia da gente nunca foi isso a gente nunca quis ter esse rótulo a gente nunca teve olhado para isso a gente sempre acreditou que é onde há luz há escuridão então a gente em vez de reclamar da escuridão por que não acender uma vela então o que a gente fez foi realmente isso acreditar que a gente tinha potencial e capacidade de transformar esse lugar que era o lugar mais violento do mundo realmente um lugar com luz com esperança e daí a gente usou a tecnologia mais avançada no mundo que eu falo que é a música se tiver algum amigo músico aí puder realmente comprovar isso meu pai fala você com o vilão nas costas você é amigo de todo mundo você pode atravessar o mundo com isso então a gente usou da música realmente para despertar outros interesses pessoais também que a mudança ela vem de dentro para fora então realmente como eu falo eu sou um ser livre de várias habilidades porque a música realmente me deu oportunidade de se descobrir como o professor Paral da Quebrada eu tive oportunidade de ir para fora do país fui por uma ecovila chamada Tamera no sul de Portugal foi onde que eu tive essa inserção com as tecnologias e o meu questionamento era quando eu pisei nessa ecovila lá no sul de Portugal eu falei por que todas essas tecnologias aqui eu reaproveito de água da chuva energia solar aquela coisa toda eu falei por que isso não está na minha quebrada por que isso não está em outros lugares então foi que eu tive esse estado e falei vou começar realmente a buscar essas tecnologias de forma que a gente pode implementar elas aqui sendo de baixo custo porque tem que caber no nosso bolso e de forma que a gente pode simplificar essa tecnologia e tornar ela possível para todas as pessoas então daí que eu realmente comecei a entrar nessa coisa da tecnologia então hoje aqui no Paral da Paz a gente tem esse espaço que vocês estão vendo aqui é um laboratório de tecnologia sustentável eu falo que é o primeiro laboratório de tecnologia sustentável da quebrada porque a gente atua não só com as novas tecnologias como automação internet das coisas mas também com as tecnologias que a natureza nos oferece então energia solar captação de água da chuva a gente tem sistema de biodigestão como lá no Vale Encantado já tive lá o prazer de conhecer o projeto fantástico então a gente hoje tem um biodigestor aqui então a ideia também é usar o biodigestor para sanear resíduos então todo resíduo orgânico que é produzido nesse espaço ele vai para um biodigestor que é um sistema de biodigestão de baixo custo também uma tecnologia desenvolvida por TH Corrhen que é um americano que faz parte da SolarCity então a gente adaptou esse sistema aqui então está aqui desde 2013 funcionando então a ideia realmente é isso de forma que a gente pode pegar aquilo que as pessoas chamam de lixo resíduos é fonte de energia e transformar realmente isso então a gente tem essa consciência de captar todo esse resíduo você usar o biodigestor lá tem todo o processo que as bactérias vão realmente transformar isso o biogás ele vai para a cozinha VGAT que é uma cozinha com conceito de alimentação saudável que a gente tem dentro do instituto então realmente é isso a gente trabalha internamente lembra de dentro para fora então tudo que entra aqui entra no biodigestor então isso vai dar uma possibilidade a gente ter um biogás de uma boa produção e também produzir biofetilizantes de boa qualidade que a gente pode também espalhar aqui nas hortas que a gente tem sistema de horta vertical hortas eu chamo de hortec são hortas tecnológicas que elas funcionam com sensor de umidade sensor de temperatura sensor de irrigação então a ideia é isso então o periferia sustentável hoje é um projeto que trabalha hoje com o foco de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e funcionais por que funcionais? porque tem que funcionar né galera então a ideia realmente é isso desenvolver tecnologia de baixo custo e falar que você aí também tem potencial e capacidade de desenvolver tecnologia então hoje eu venho ministrando vários cursos palestras no Brasil inteiro tive a oportunidade de ir para a Amazônia junto com o Léo Léo Atta junto com o parceiro do Tito aí no Tabo Engenharia a gente desenvolveu o sistema de biodigestão lá na Amazônia também desenvolvi ano passado o sistema de biodigestão dentro do laboratório da USP para pesquisa e análise de inóculo e produção de biogás para pesquisa sendo que esse ser que você fala não tem formação nenhuma eu me falo que o meu diploma foi assinado por Deus então eu tenho um terceiro colegial e hoje eu tenho essa possibilidade realmente de circular em universidades para falar sobre biodigestão e desenvolver realmente tecnologia de baixo custo e realmente é isso a gente tem que estar numa rede uma rede de troca de informação então cada vez mais a gente vai criando essa rede a gente vai criando potência dentro das periferias então a minha missão hoje realmente é isso é difundir a tecnologia tornar ela acessível para todo mundo e aí eu não sei como está meu tempo mas eu queria mostrar para vocês aqui eu tinha conversado com o Tito para apresentar um pouco das tecnologias que a gente desenvolve aqui então a gente tem aqui o laboratório vou dar um giro rápido para não reparar a bagunça eu estou em quarentena então estou produzindo o tempo todo então aqui a gente tem um laboratório de tecnologia aqui tem todos os sistemas que a gente desenvolve de automação cortadora laser impressora 3D lá no fundo e eu queria mostrar para vocês falando nessa questão de saneamento de que forma que a gente pode fazer o reuso da água com consciência se ser que a água é um ser que nos alimenta então de forma que a gente pode ter realmente esse respeito pela água e usar ela com consciência ainda mais agora nesses momentos de pandemia para vocês terem ideia por exemplo nesse momento aqui na minha comunidade eu não tenho água na torneira a água está fechada todo dia à noite acaba a água por isso que eu fui correndo lá a gente me agarrava para a noite para poder ter uma aguinha boa para beber mas para vocês terem ideia por exemplo de forma que a gente hoje faz o reprovamento de água da chuva aqui então eu vou mostrar para vocês vou virar a câmera aqui aqui eu tenho o sistema de hortas está vendo são hortas orgânicas elas são abastecidas do sistema do biodigestor mas focando aqui eu tenho uma cisterna de 270 litros ela está conectada com esse telhado aqui então eu capto a água daqui ela vem para cá aqui eu tenho um filtro onde eu vou tirar as partículas grandes que realmente que vem dessa sujeira do telhado passa lá para dentro eu tenho um filtro impresso em 3D porque aqui dentro eu tenho um sistema de bombeamento por energia solar porque a ideia é mandar essa água então ela é bombeada bombeada ali pela cisterna deixa eu ver aqui ela é bombeada ali ela vem para cá e ela vem ela é transferida para cá pelo sistema de energia solar e automação em aduíno então tem o sistema de automação aqui que abastece esse sistema então aqui é um sistema de automação em aduíno dentro da aqui da descarga eu fiz um sensor lá dentro que ele faz a leitura da descarga então aqui eu tenho uma bomba solar então toda vez que realmente eu dou a descarga aqui eu estou bombeando essa água lá de fora por energia solar e essa água é depositada aqui dentro na minha descarga descarga que tem em torno de 6 litros toda vez que a gente dá descarga aqui a gente está mandando praticamente 6 litros de água potável para o esgoto depois isso é tratado sim ou não a gente tem certeza para vocês terem ideia cada descarga tem geralmente 6 litros então se eu tenho 270 litros eu tenho 45 descargas sustentáveis aqui agora eu vou acionar agora aqui para vocês poderem ver o bombeamento agora está bombeando a água para cá e aqui foi acionado o sistema então essa é uma das formas também que a gente tem aqui para fazer o uso da água com consciência dentro aqui do instituto fora isso também a gente tem sistemas das hortas as hortas aqui elas funcionam com sistema de automação por gotejamento que não tem desperdício de água então ela é regulada todas elas são reguladas com sistema de gotejamento para realmente a gente ter esse uso consciente da água porque a gente está dentro das comunidades mas a gente sabe como que é precário o fornecimento de água então por exemplo aqui eu falo que eu moro num lugar para o exegiado a gente tem uma mina d'água que é mais quando eu vim para cá essa água já existia então hoje a gente tem esse privilégio de ter uma mina d'água uma fonte de água potável onde também tem um sistema de energia solar então à noite todo esse espaço onde as pessoas vão buscar a água dessa mina tem um sistema de um postozinho sustentável feito de turbo de PVC um pouco parecido com o pessoal do litro de luz veio a grande inspiração então montei um sistema se eu for lá nesse momento agora buscar a água a água está a mina o espaço está iluminado para a energia solar lá tem uma horta vertical também uma horta comunitária que foi implementada lá com sistema de irrigação automatizado então realmente é isso provar que as pessoas que todo mundo tem capacidade e potencial desenvolver tecnologias de baixo custo a gente pode ser sustentável a gente pode ser funcional também ao mesmo tempo então hoje a minha missão que eu venho junto ao Instituto da Paz junto ao Perifício Sentável realmente é isso de forma que a gente pode criar soluções porque reclamar do programa a gente reclama 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 mas às vezes a solução está do nosso lado às vezes está na nossa rede o conhecimento então é isso que eu venho fazendo aqui dentro do Favela da Paz fora isso nesse momento de pandemia agora também a gente está mantendo isolamento social a gente está com a equipe reduzida mas a gente vem fazendo várias ações aqui dentro do Instituto para apoiar a nossa comunidade então nesse momento agora a gente lançou uma campanha no início de março chamado Favela Card que é um cartão de acesso onde as pessoas debita ali um valor a gente conseguiu chegar em 500 famílias a gente espalhou esse cartão para 500 famílias a gente fez um mapeamento aqui e a gente está indo para o quarto mês de apoio para 500 famílias fora isso também a gente dentro do laboratório a gente produziu as face shields que são essas máscaras de proteção facial feita na cortadora a gente produziu mil máscaras dessa e a gente espalhou também para as UBS que são as unidades de base de saúde para os profissionais da área da saúde porque essa matéria não estava chegando nas comunidades e fora isso também a gente tem atuação com as músicas então a gente criou um espaço de live para apoiar nossos amigos artistas se a gente for pensar agora galera a cultura a arte a gente vai ser os últimos a votarem de forma que a gente pode apoiar então a gente criou um espaço de live onde a gente deixa realmente esse espaço disponível para os artistas onde ele pode colocar o picpader ali pedir uma contribuição e mostrar realmente a cultura está viva a gente está aqui realmente eu tenho fé em Deus que tudo isso vai passar voltar à normalidade a gente não precisa voltar à normalidade porque a partir de agora a gente tem que rever o que é normal na vida da gente vocês viram que cresceu a rede a rede humanizada as pessoas realmente a gente pôde perceber que dinheiro não é nada nessa vida o que vale é o respeito o amor ao próximo e respeito à natureza que eu acho que é o grande importante para todo mundo agora e galera vamos acreditar realmente que tudo na vida é possível obrigado pelo espaço eu não sei se eu tenho mais tempo mas Tereza gratidão Tito pelo convite e todos que estão aqui presentes um grande abraço a vocês e fica a dica aí quando vir para São Paulo venha nos visitar mesmo em pandemia com todos os cuidados que a gente precisa galera grande abraço Fábio muito obrigado por trazer para a gente a sua experiência foi de verdade emocionante vindo com o nosso aulão aqui do GT de Água e Esgoto vamos falar agora vamos dar a palavra para Ana Lúcia Brito que é professora do ProUrbi pesquisadora do Observatório das Metrópoles e coordenadora de projetos do Observatório Nacional do Direito Humano à Água e ao Saneamento que é o OMB com a palavra Ana Lúcia Brito Bom boa noite a todos enfim eu estou muito contente de estar aqui assim e super impressionada assim algumas experiências eu já conhecia do Data Lab enfim mas essas outras eu não conhecia da Providência do enfim da Larissa da potabilização da água eu venho trabalhando isso no meu grupo de pesquisa com alternativas de potabilização de água para reuso de água de chuva aproveitamento de água de chuva na Baixada então assim eu fico assim contente emocionada de ver essas enfim todo esse conjunto de iniciativas que vem surgindo e assim eu acho que isso dá para a gente uma força uma esperança nesses momentos que são momentos bastante difíceis mas assim eu infelizmente vou trazer a voz da academia e de como é que a gente analisa essa questão do saneamento na favela através das questões de políticas públicas e de urbanismo e debater um pouco com vocês as perspectivas que também estava colocada enfim na chamada da live de situações perspectivas pós-pandemia o que pode vir no Rio de Janeiro eu acho que uma coisa positiva é essa ideia de que estão aparecendo já existiam mas estão vindo para a cena pública uma série de experiências importantes enfim e fundamentais de solidariedade de novas tecnologias de discutir tecnologias apropriadas para as favelas eu acho que isso é uma questão central mas efetivamente eu acho que o Alexandre já comentou isso antes a pandemia parece que colocou uma lente uma luz sobre a situação do saneamento das favelas que sim a gente para quem estuda isso já conhece a situação há muito tempo mas parece que isso veio a mídia deu muito destaque então assim essas questões começam a acontecer e a realidade que eu conheço melhor é a realidade do Rio de Janeiro onde você tem o Irinaldo que começou com a primeira fala dele lá do Pica-Pau falou da possibilidade do programa Morar Carioca que foi abortado na gestão do Eduardo Paes a gente tem que entender é que tem muitos anos que a gente não tem nenhum programa de urbanização de favelas no Rio de Janeiro a gente teve um programa que foi favela bairro que aconteceu ainda nos anos 90 enfim final dos anos 90 anos 2000 que fez algumas ações de urbanização de favelas implantou sistemas em algumas áreas etc mas não todas e depois disso uma série de coisas aconteceram então por exemplo os sistemas que foram implantados eles não acompanharam o crescimento da população nas favelas então desde então sendo que algumas grandes favelas como a própria favela da Maré não teve projeto enfim na época do favela bairro então assim depois teve algumas obras do PAC no Alemão enfim ações na Rocinha mas não teve nenhuma possibilidade de outros programas de urbanização de favela então essa é uma questão uma questão importante então os sistemas construídos não acompanharam o crescimento da população e a população acaba se virando porque ninguém pode ficar sem água então ela estabelece novas conexões com sistemas existentes e aí isso vai gerando problema criando bombas de água enfim uma série de questões que vão surgindo para resolver o problema então uma outra coisa que uma outra questão também que acontece a gente vê nas favelas essa questão da própria estrutura das favelas da estrutura das casas e de discutir quais são as possibilidades de tecnologias apropriadas a gente tem um diferencial muito grande nas favelas do Rio de Janeiro a gente tem desde o Vale Encantado que é uma favela de baixa densidade com enfim um número menor de domicílios até a Rocinha até a Maré enfim quais são como é que você pode pensar soluções adequadas para essa variedade de tipologia de favelas que a gente tem no Rio de Janeiro desde favelas em costas até favelas planas enfim que também tem um número importante de domicílios se a gente for pensar favelas da Barra da Tijuca então eu acho que tem essas questões que precisam ser colocadas para entender quer dizer qual seria a melhor tecnologia para lidar com essa questão a gente tem sistemas construídos que não acompanharam o crescimento da população a gente tem falta de reservatórios então por exemplo no Alemão só foi construído um reservatório então as pessoas também tem problema de frequência no abastecimento de água muitas casas quer dizer tem que resolver esse problema da frequência com caixa d'água mas nem todas tem a possibilidade de ter construir uma caixa d'água ou porque a própria estrutura da casa não permite não aguenta uma caixa d'água a gente tem a gente tem a ausência de manutenção dos sistemas e isso é uma questão central enfim dificilmente a gente vê funcionários da SEDAI da Companhia Estadual de Água e Esgoto que é responsável pela água em todas as favelas fazendo serviços operações de manutenção que tem que ser contínuas sobretudo nesses territórios que tem uma estrutura de rede muito mais complexa então assim a gente tem um déficit muito grande de ação do poder público de promover esse direito que o Alexandre já comentou que é a questão do direito humano à água então assim a nossa companhia os prestadores de serviços públicos aqui tem enfim essa dívida muito séria com as favelas do Rio de Janeiro a gente viu agora levantamentos que foram feitos pelo Ministério Público e tal de quantas favelas estão sem água a gente já viu vários exemplos que foram colocados aqui da Providência que está enfim casas que ficam 15 dias um mês sem água então isso tudo assim enfim é inadmissível então o poder público tem que passar a entender as favelas como enfim territórios da cidade os moradores das favelas como cidadãos portadores de direitos eu acho que essa é uma questão central e a gente vê que isso não acontece por outro lado se a gente vai para o outro lado não só da questão da água mas a questão do esgotamento sanitário aí a situação é pior ainda porque na realidade muitas favelas não tem sistema de esgotamento sanitário na Rocinha não tem sistema de esgotamento sanitário a Maré não tem sistema de esgotamento sanitário o Alemão tem um sistema precaríssimo que foi feito no PAC e que já está completamente degradado estou dando alguns exemplos que eu conheço enfim então você tem um conjunto de favelas já foi colocado aqui do Pica-Pau que tem esse problema de contaminação da água pela ausência do esgoto então a gente tem um conjunto de favelas no Rio de Janeiro a Cari não tem rede de esgotamento sanitário então você tem um conjunto de favelas que não tem sistemas algumas tiveram seus sistemas implantados pelo Favela Bairro mas qualquer rede de favelas sobretudo pela complexidade do território da favela pelo adensamento por uma série de coisas essas redes precisam de manutenção constante e a gente não vê essa manutenção e a gente vai perguntar quem é o responsável pelos sistemas de esgotamento das favelas a gente vai ver que aqui no Rio de Janeiro foi feito um acordo em 2007 que falou que o esgotamento das favelas é responsabilidade da prefeitura da Fundação Rio Águas então as vezes as pessoas não sabem nem para quem reclamar essa coisa não está nem clara então assim água é com a CEDAI esgotamento sanitário é com a prefeitura ao assumir esses sistemas em 2007 a prefeitura simplesmente não fez nenhuma manutenção desde então foi um acordo que foi feito mas não foi feita nenhuma obra nenhuma estrutura de manutenção mesmo as coisas que tinham sido feitas pela favela bairro pequenas estações de tratamento de esgoto em favelas foram sucateadas aquilo ali virou ferro velho foram desmontados porque não estavam funcionando e acabaram sendo abandonados essa é uma questão também a quem você deve recorrer a quem fazer as demandas como é que você pode exigir da prefeitura que ela cumpra o seu papel com relação a essa questão do esgotamento sanitário esse é um problema gravíssimo porque as valas a céu aberto os crianças brincam passam são fontes de contaminação e não é agora a questão do covid mas são uma série de outras doenças que advêm do contato com a água contaminada por esgoto então você tem esse problema não resolvível nas favelas e uma questão que eu acho que esse debate traz para a gente que é interessante olhar essas diferentes vozes essas diferentes alternativas de tecnologias sociais que são implantadas é que você não tem que ter necessariamente o mesmo sistema em todos os lugares como é que você pode a partir da topografia da densidade de uma série de características urbanísticas adaptar os sistemas a tecnologias mais sustentáveis mas aí o que acontece as nossas prestadores de serviços de saneamento não lidam com isso de jeito nenhum para eles ou é o sistema tradicional em rede ou não é entendeu então não tem essa possibilidade então eu acho que essas são questões que a gente precisa começar a debater a ideia por exemplo do reaproveitamento quer dizer do aproveitamento enfim e purificação e tratamento da água de chuva é uma questão central é uma questão central para a Baixada Fluminense eu tenho vários trabalhos lá em Caxias etc mas assim é uma questão central também para as favelas como é que você pode criar esses pequenos sistemas de captação de água de chuva e tentar viabilizar que essa de água de chuva possa ser usada até para enfim não para beber mas para outras coisas na casa ele mostrou aqui a questão da descarga se você criar um sistema que ligue isso na descarga a descarga gasta muita água a gente tem várias casas em favelas que não tem por exemplo na Rocinha tem uma estatística que foi feita pela comunidade cidade que indica que 21% das casas que estão ligadas a rede de abastecimento não possuem canalização interna de água então não possuem nem instalação hidrossanitária adequada dentro de casa então como é que você pode resolver isso então os programas de urbanização de favela não basta também eu acho levar água levar esgoto mas também pensar essa coisa dentro do domicílio de como é que você pode melhorar essas instalações hidrossanitárias dentro do domicílio eu acho que isso são questões fundamentais eu estou falando isso porque a gente está em ano de eleitoral a gente vai escolher um novo prefeito esse ano então assim qual é a proposta do novo prefeito para as favelas o que ele vai trazer o prefeito atual ele não tem programa nenhum de ação em favelas o César Maia tinha um morar carioca que foi abandonado então a gente está a mandatos e mandatos sem nenhuma ação mais substantiva da prefeitura para uma população que é de quase 2 milhões de habitantes no Rio de Janeiro então como é que você pensa essa alternativa para esse problema eu vou vir com uma notícia que não é boa mas que eu acho que é o momento da mobilização para o pós pandemia que a discussão se a gente tem um serviço precário prestado pela empresa pública que é a SEDAI pela prefeitura no caso do esgotamento sanitário a situação tende a piorar com o projeto de privatização que está sendo discutido agora já teve duas audiências públicas e que vai ser implementado pelo governo do estado ou seja de fatiar o estado a região metropolitana o município do Rio de Janeiro em pedaços e conceder esses pedaços para a iniciativa privada e aí no caderno de encargos desse processo de privatização tem uma série de discussões de como serão tratadas as favelas ou os aglomerados subnormais e aí diz que eles só vão investir a serem realizados nessas áreas não serão qualificados em primeiro lugar para o cálculo das metas de universalização ou seja ele tira a favela da meta de universalização então universaliza para o resto da cidade mas a favela não está na meta de universalização uma outra coisa que também aparece nesse caderno de encargos que eu acho que é importante é que você tem assim não existe se você fosse ler isso com detalhe eu não vou entrar muito nos detalhes aqui mas se você ler com detalhe assim desobriga de você ter um investimento mais expressivo nos próximos 20 anos em favelas então assim tem vários ganchos possíveis que o setor e a empresa privada que assumam essas fatias do município do Rio de Janeiro possa usar para se desobrigar de investir em favela fora isso que se investir no sistema de esgotamento sanitário que está previsto como o Alexandre falou o sistema unitário mesma rede para abastecer para esgoto e mesma rede para drenagem em determinadas áreas esse sistema não é adequado em algumas pode ser em outras não mas isso simplesmente reduz o custo de investimento que em vez de você fazer duas diferentes você faz uma ação então Rio das Pedras por exemplo vou dar um exemplo do Rio das Pedras que é uma área de baixada que alaga muito vocês viram nas últimas foram fotos de Rio das Pedras com água na última chuva ficou quatro cinco dias uma semana Rio das Pedras com água no joelho como é que você pode ter nessa área que é uma área de baixada que alaga muito um sistema onde a rede de esgoto vai junto com a rede de drenagem então assim são questões que precisam ser debatidas nesse processo novo de discussão da concessão dos serviços à iniciativa privada que eu particularmente sou contra mas eu acho que a gente tem que enfim mobilizar a sociedade para se colocar se colocar nessas audiências públicas enfim a gente é completamente absurdo você fazer uma audiência pública online definir esse processo de privatização no momento de pandemia isso é um absurdo completo do governo Bitsa enfim mas quais são as pessoas que podem participar que tem conexão que vão entrar enfim é completamente absurdo essa história mas é assim que está acontecendo então eu acho que a gente tem assim eu vejo aqui apesar de estar desiludida com uma série de questões com o marco regulatório de saneamento que foi aprovado que é hiper privatista a gente sabe que as empresas privadas não tem interesse em investir nas áreas informais enfim nos assentamentos precários que o retorno é baixo e o custo de investimento é alto então tem sempre os mecanismos nos contratos para livrar desse investimento a gente tem uma série de problemas hoje mas assim eu acho que essas formas alternativas que aparecem aqui o que me dá o que eu acho bacana o que pode ser uma luz é que elas além de serem a possibilidade de prover o serviço de uma forma mais ecologicamente sustentável elas também podem ser uma forma de resistência de resistência à imposição de um modelo privatista do lucro etc então assim como é que as pessoas podem se organizar também para resistir então eu acho que isso dá uma luzinha uma pontinha de esperança para as pessoas era mais ou menos isso acho que já acabou o meu tempo né Abriano sim mas estava maravilhoso professora então assim é isso eu acho que é legal deixar tem tanta gente escrita deixar as pessoas perguntarem tá bom agradecemos Ana Lúcia pela participação aqui no nosso aulão do GT agora a gente tem um segundo momento que quando vocês se inscreveram para participar da nossa live alguns mandaram algumas perguntas lá e a gente vai lançar uma enquete para vocês com algumas perguntas selecionadas para vocês votarem em qual pergunta vocês preferem que o nosso painel responda vamos lá vou ler a primeira pergunta é possível implementar medidas sustentáveis para coleta e tratamento de esgoto em favelas quais soluções podem ser adotadas e implementadas na experiência de vocês para quantas casas ou pessoas onde pode e não pode um biosistema pergunta 2 o que a sociedade pode fazer de forma prática para ajudar a mudar o cenário atual do saneamento nas favelas existem caminhos efetivos para sensibilizar convencer ou obrigar os governantes a partir da ótica popular pergunta 3 gostaria de saber sobre o destino do esgoto domiciliar das favelas sem saneamento básico e da cidade em geral quanto do esgoto é de fato minimamente tratado e qual a solução pergunta 4 poderiam sugerir projetos casos bem sucedidos de saneamento em favelas para nos aprofundarmos no assunto na sua visão qual o motivo do sucesso do projeto sugerido quinta e última pergunta como influenciará nisso tudo o saneamento privatizado resultado a pergunta mais votada por vocês foi a pergunta 2 o que a sociedade pode fazer de forma prática para ajudar a mudar o cenário atual do saneamento nas favelas existem caminhos efetivos para se sensibilizar convencer ou obrigar os governantes da parte da ótica popular então pessoal sabe o que vocês apresentaram eu talvez tem uma síntese aí nesse processo todo mundo que é engajado nas tecnologias sociais começa a desenvolver uma consciência ecossanitária porque a água educa nós somos educadores mas a água também educa e seguir o caminho das águas é muito importante o desafio sem dúvida é aumentar essa rede de mobilização social e ampliar as escalas eu acho que as universidades as instituições públicas tem um papel fundamental quero chamar atenção de uma questão porque assim eu aprendi muito isso no sertão né agora vai ter dia 13 um debate sobre a captação das águas de chuva entidades importantes articulação do semiárido para discutir as políticas de investimento para aproveitamento de água de chuva porque obviamente que a comunidade se organizando as experiências de vocês a gente consegue chegar numa escala agora óbvio que os recursos financeiros são poucos e precisa de uma escala maior bom precisamos de governo que priorize saneamento isso é óbvio vou expressar minha opinião os governos que passaram não priorizaram o saneamento e não priorizaram a qualidade da saúde e do saneamento das favelas porque se isso acontecesse se nós realmente tivéssemos governos comprometidos com o saneamento essas iniciativas de vocês isoladas passariam a fazer parte de uma rede a articulação do semiárido a ASA faz uma verdadeira rede eles têm uma publicação frequente o candeeiro sabe o candeeiro aquela eu tenho até um aqui que era uma lumináriazinha eles vão pegando as experiências nos territórios e vão produzindo com frequência diversos folhetos dos candeeiros o que acontece na escola na comunidade A, B, T, O, D você faz um verdadeiro banco de dados dessas tecnologias sociais o aproveitamento de água de chuva não vai ser o setor privado que vai querer porque não passa no hidrômetro se não passar no hidrômetro não é jogo para o setor privado que mede o hidrômetro mas é jogo para quem precisa economizar o dinheiro aproveitando água de chuva eu acho que essa tecnologia inevitavelmente ela vai se expandir ela pode demorar um pouquinho mais ou menos vocês avançam com o processo isso é fundamental eu gostaria de fechar dizendo o seguinte depende da escala da análise você tem o saneamento público agora eu queria chamar a atenção para o saneamento comunitário aquele meso a meso escala que você pode desenvolver o biodigestor de evapotranspiração a Fiocruz desenvolve algumas tecnologias eu já projetei algumas delas entende nós estamos fazendo com a UFMG um dicionário do saneamento nós estamos agora fazendo o dicionário de agroecologia nós temos o dicionário de educação do campo Alexandre vocês gostam de dicionário é porque dicionário é fácil o verbete aproxima não adianta fazer apostilas gigantescas livros você tem que usar verbete para ir trazendo esses conhecimentos que na bibliografia a pessoa vai aprendendo agora eu quero chamar a atenção do que vocês estão fazendo vocês estão fazendo saneamento domiciliar essa escala é fundamental e existe um programa da FUNASA chamado Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares isso é mais para as áreas rurais tá certo mas eu escrevi uma nota técnica agora sugerindo o seguinte as melhorias sanitárias domiciliares tem que entrar dentro dos planos municipais de saneamento básico porque isso é recurso público gente nós temos que disputar recursos públicos seja em editais nas instituições públicas mas as organizações comunitárias precisam disputar recursos públicos porque é muito difícil fazer isso com esforço próprio entende então nós precisamos de políticas públicas não pode dinheiro público ser drenado por setor privado iniciativas importantes importantes como essa que tem resultados não serem nem valorizadas nem divulgadas quanto mais fortalecidas replicadas que é o conceito da tecnologia social então acho que isso é uma estratégia que a gente tem que agir em rede porque isso fortalece as ações e a água educa Obrigado Alexandre pela resposta da pergunta 2 continuaremos respondendo as perguntas ou vamos para a última etapa posso falar sim sim Renaldo com certeza conforme o Alexandre falou eu acho que saneamento básico é saúde pública é você não deixar que a doença avance nas pessoas e muitas vezes os nossos governantes não querem trabalhar a parte do saneamento básico porque é uma água não visível que é debaixo da terra acho que o Irinaldo travou para a gente alguém do nosso painel gostaria de fazer mais alguma colocação em relação a essa questão só rapidinho das questões que estão colocadas aqui eu acho que tem uma pergunta que enfim de quanto que a cidade do Rio de Janeiro gostaria de saber sobre o destino do esgoto domiciliar das favelas em saneamento básico sem saneamento básico o destino das favelas do esgoto das favelas sem saneamento básico vai para os rios para os corpos hídricos enfim para todo o sistema hídrico da cidade isso vai para algum lugar vai para a rede de drenagem a rede de drenagem não tem tratamento leva para os rios e dos rios vai ou para a Baía de Guanabara enfim vai poluir os nossos corpos hídricos eu acho que é importante chamar atenção tem uma pergunta aqui qual é o índice de tratamento do Rio de Janeiro quanto do esgoto tratado no município do Rio de Janeiro inteiro só 40% do esgoto é tratado então a gente tem 60% do esgoto não tratado esses são os últimos dados divulgados pela CEDAI no Sistema Nacional de Informação e Saneamento que vão para os rios para as lagoas então a gente a gente está muito atrasado em termos de coleta e tratamento do esgoto do Rio de Janeiro e o argumento da privatização é que diante desse atraso a solução seria entrar o setor privado queria aportar recursos e queria enfim fazer trazer resolver esse problema mobilizando recursos próprios só para ter uma ideia rapidamente para desfazer esse mito a região da AP5 que é a área que a coleta e tratamento de esgoto é privatizada que é a zona oeste do Rio de Janeiro a empresa privada que entrou lá conseguiu um empréstimo enorme junto ao FGTS na época eram 600 milhões se não me engano alguma coisa assim para poder realizar o investimento porque ela descobriu que com as tarifas ela não ia conseguir investir então os recursos que ela investe ela investe com recursos próprios apenas 5% 5 ou 8% o resto é recurso público que vem dos fundos públicos FGTS que é o dinheiro do trabalhador então com juros baixos é importante chamar a atenção o saneamento privatizado bom o saneamento privatizado tende a excluir as favelas e tende a não ter a capacidade de lidar com essas tecnologias alternativas que vão fazer que para o usuário do serviço o custo seja mais barato porque a lógica deles é obter lucro o Alexandre acabou de falar então assim acho que são um pouco essas questões eu já tinha comentado mas acho que vale reforçar esses aspectos e acho que vale reforçar também apesar dessas eleições serem completamente atípicas a gente não vai ter quase campanha eu nem sei como vai ser a campanha se vai ser online etc o que os candidatos estão propondo para o saneamento para a questão das favelas para a urbanização das favelas eu acho que isso é um tema central a gente tem que estar super atento para isso acho que a nossa forma de fazer pressão junto ao poder público uma das formas dessa é pensar um pouco com cuidado no voto em quem que a gente vota eu acho que é um pouco por aí a segunda pergunta mais votada foi a pergunta número 1 e aí eu gostaria de saber se alguém do painel gostaria de responder a pergunta é a seguinte é possível implementar medidas sustentáveis para a coletiva e tratamento de esgoto em favelas quais soluções podem ser adotadas e implantadas na experiência de vocês para quantas casas ou pessoas onde pode e não pode um biosistema eu posso entender ok Tito vamos lá está contigo boa noite em relação a coleta do esgoto em favelas como foi mencionado pela professora Ana Brito cada favela ela mencionou o Vale Encantado que é uma realidade menos adensada até Rocinha mais adensadas então vai variar bastante mas existe o sistema condominial que foi uma forma encontrada uma delas foi a engenharia desde Coelho onde é uma forma otimizada de se coletar o esgoto em áreas adensadas onde a própria rede de esgoto em alguns casos pela necessidade vai passar dentro da casa do morador ao invés de passar como se fosse no quarteirão inteiro e fazer o recolhimento do bloco como é pensado o sistema tradicional e quanto a possibilidade da instalação do biosistema um dos problemas ou limitantes é o espaço é a área o biodigestor ele pode ser enterrado a maior parte dele pode ser enterrado isso é até muito bom para ele porque você consegue estabilizar a temperatura ali dentro com uma maior eficiência mas a parte da zona de raízes do pós-tratamento que é a área que requer maior área superficialmente essa sim tem que ser construída para cima uma parte para cima do solo então esse acredito que seja o maior fator limitante de biosistemas em favelas vamos seguir para perguntas aqui do público uma pergunta para Larissa é a pergunta da Ellen Soare Larissa sobre o tratamento o sistema SODIS não teria um custo bem menor a Ellen Soare que perguntou olha eu não conheço esse sistema SODIS tá sendo bem sincera é mas em relação a outros tratamentos que eu conheço que como por exemplo o sistema de filtração por membrana que a gente tem a osmose reversa ultrafiltração tem a resina de troca iônica em relação a esses tipos de tratamento é a filtragem pelo biofiltro né que a gente chama que essa barreira mecânica ele é bem mais em conta né o custo é muito menor e a eficiência dele é muito boa que já é comprovada na literatura a tecnologia social depende do território quando você vai aplicar uma técnica depende de qual água que está chegando os SODIS você usa o raio solar para fazer desinfecção mas isso a água tem que estar clarificada se você tem uma água que ela está clarificada uma água de chuva que não tem nenhum material particular etc você vai usar o SODIS que você vai botar em garrafas PET para insolação para você fazer a desinfecção então ela está substituindo o cloro só que tem que utilizar logo tem que botar nas garrafas é um procedimento quase como se estivesse fazendo comida não é uma coisa muito simples isso pode ser para uma pessoa depende uma casa com oito pessoas você não vai conseguir fazer desinfecção desse jeito agora a filtração como a Larissa colocou ela é pertinente necessária para as águas que tem resíduos resíduos material particular do que precisa ser removido isso é fundamental para o aproveitamento de água de chuva porque primeiro você retira os resíduos para você clarificar essa água e depois você faz a desinfecção agora cada território tem que discutir as suas próprias tecnologias agora deixa eu só colocar uma questão aqui não é eu defendo a tecnologia social e estudo ela há muitos anos agora tem determinadas comunidades que tem um loteamento muito pequeno muito concentrado de esgoto entende como Manguinhos por exemplo que a rede da CEDAI e os coletores troncos não foram para lá então tem situações que a solução seja convencional tubulação colocando para captar as casas estão muito próximas das outras é na mesma favela você pode ter lotes maiores inclusive aquelas próximas da floresta áreas que um saneamento ecológico tecnologia social é mais adequado próximo de rios etc entende então a alternativa tecnológica tem que ser vista com muito cuidado e nenhum projetista tem que chegar e falar a melhor solução é essa ele tem que ir no território conhecer o território conhecer a comunidade qual é o interesse da comunidade qual é o tipo de água que está entrando qual é a quantidade de esgoto essa regra vale para tudo para projeto convencional e para projeto alternativo obrigado pela explicação agora a gente tem perguntas para a Alessandra o Leonardo perguntou Alessandra as casas da providência em geral tem espaço para tecnologias como a bacia de evapotranspiração que você disse que tem na sua casa havendo financiamento externo acha que seria possível mobilizar a comunidade para resolver o esgoto com estas tecnologias descentralizadas em sistemas residenciais ou semicoletivos e também uma pergunta da Clara seria interessante que o poder público implementasse um sistema permanente de fias públicas como que a Alessandra apresentou ela perguntou seria interessante que o governo apresentasse esse sistema então ai que maravilha de perguntas adorei então vamos começar por essa que é a mais fácil de responder que seria muito interessante sim aliás o projeto eu já prestei conta do projeto o projeto já terminou só tem eu trabalhando no projeto agora eu continuo fazendo sabão estou terminando 7 mil litros de sabão essa semana hoje eu consertei uma pia de lado do túnel domingo eu vou consertar do outro lado e eu ganhei alguns tanques e eu estou tentando ver se eu consigo juntar a grana minha mesmo porque não tem mais do projeto para poder colocar um tanque de louça na saída do túnel da central do lado de cá e outro do lado de lá a prefeitura vai querer me matar mas é isso porque há uma necessidade muito grande das pessoas em situação de rua de escovar os dentes lavar enfim e aí eu acho que isso devia entrar na política pública da prefeitura do governo sei lá de quem porque as pessoas tinham que ter isso uma das coisas que aconteceu não sei quanto tempo eu tenho mas vou tentar resumir bem rapidinho eu fui consertar a pia e quando eu estava chegando o moço limpou o cantinho onde a água escorria porque a gente teve o cuidado de colocar as pias e o esgoto em algum lugar correto porque não adiantava lavar a mão e o vírus fica ali no chão para infectar todo mundo aí o cara me reconheceu e falou essa daí essa daí que consertou as pias e falou que tinha sido eu e o Maurício que fizemos as pias para eles aí ele falou dona eu ganhei uns kits decidi escovar os dentes mas eu não tinha como fazer isso muito bom a senhora ter colocado isso a senhora colocou essa pia para a gente escovar os dentes foi bom porque eles deram o kit mas a gente não tinha onde escovar quer dizer ele nem nem fazia ideia do covid então assim me bateu muito profundo aquilo porque a gente tentando combater um vírus e o vírus da indiferença está aí o tempo inteiro e até a gente mesmo que trabalha nesses projetos a gente se surpreende com isso ele nem sabia porque as pessoas estavam usando máscara porque ele não assiste tv ninguém para para falar com ele ninguém falou nada com ele ele não sabia porque tinha tanta gente mascarada para ele a pia era só para ele escovar os dentes e foi isso que aconteceu e para falar das casas eu vou falar uma coisa que a professora Ana Lúcia falou sobre a estrutura das casas realmente tem casas assim que a gente lida com uma dificuldade enorme de tudo que vocês já conhecem mas parece que quando a gente faz um projeto desse a gente acaba também excluindo algumas pessoas nos lugares que mais precisam de água aqui nós não pudemos colocar a caixa d'água porque as casas não tinham uma estrutura para receber uma caixa d'água e foi outra coisa que me deixou assim muito muito decepcionada porque eu fiz um projeto para que as pessoas tivessem água e de repente quem mais precisava eu não podia ceder essa água eu não podia ter uma uma forma legal da pessoa armazenar e ter essa pia e ter tudo direitinho porque a casa não tinha estrutura para isso e eles acabam armazenando água em barris de formas não tão corretas e aí nós temos outras coisas como dengue chikungunya zika e enfim e a outra pergunta é sobre se as casas tem espaço o Alexandre colocou muito bem tem lugares que só a a rede pública pode atender mas na maioria das vezes ou na maioria das casas a gente pode fazer um biodigestor coletivo que é o mais apropriado nós temos vários tanques céticos filtro anaeróbico nós temos uma infinidade de recursos para que isso aconteça muito melhor do que o que acontece esse lado todinho que eu moro na providência todo esgoto corre a céu aberto e a sorte que nós moramos no morro de pedra e pedra e terra pedra e terra pedra e terra água se limpa por tombamento chega lá embaixo mais ou menos limpo senão eu não sei o que seria dessa região no centro do Rio de Janeiro porque aqui as pessoas que vão para Caxias passam por aqui que vão para Nova Iguaçu todas as pessoas passam por aqui aliás a rodoviária que liga a Baixada Fluminense é desse lado de cá ela passa na central nesse lugar que escorre a água e o mais engraçado que várias pessoas usam aquela água lá embaixo e diz que é uma nascente aqui em cima não existe a nascente aqui é água de esgoto é água que rola ali há muitos e muitos anos e agora tem aumentado a quantidade de casas e o esgoto está correndo a céu aberto claro que essas soluções existem e podem ser adotadas a minha casa ou meu eco barraco está aqui justamente para provar isso que a gente pode fazer isso existe carências que claro que um financiamento seria viável nós já tentamos isso mas quando a gente coloca esse tipo de pedido é um pedido para regiões do interior para regiões no interior eles não entendem que na cidade existe esse tipo de problema entendeu um projeto seria aprovado o financiamento para um projeto assim em Minas no interior do Rio de Janeiro mas não é aprovado um projeto desse porte dentro do Rio de Janeiro é muito complicado acho que eu respondi todo mundo respondeu sim obrigado Alessandra com o termo eco barraco que eu acho maravilhoso falaram esse termo eu gostei apelidaram de eco barraco eu gostei as madeiras até que caem não sei se vocês conseguem enxergar eu faço aqui a parede da minha casa é revestida com as madeiras que caíram eu cortei pequenas lâminas e fiz a parede maravilhoso maravilhoso parabéns temos perguntas também para o Fábio do Favela da Pai primeira pergunta da Luhana para esse sistema de bombeamento por energia solar do Fábio tem também a bateria para funcionar agora de noite e a pergunta da Lara Ramos Fábio como você enxerga o papel das universidades públicas de São Paulo e dos órgãos em empresas públicas como a Sabesp na sua região é um projeto excelente e queria ver sua visão sobre como expandir ele bem gratidão pelas perguntas bem vou responder a primeira referente ao sistema que a gente tem aqui então hoje o laboratório que a gente tem aqui é um laboratório que ele tem um sistema de energia solar de baixo custo então tem duas placas de 150 watts ligada com o sistema com banco de baterias então agora nesse exato momento eu tenho o prazer de desfrutar da energia que já foi produzida e coletada pelos painéis e armazenada nesse banco de baterias então não só também o sistema de bombeamento da descarga todas as hortas aqui elas são hortas off-grid elas são desligadas da rede então são sistemas de irrigação automatizado por energia solar então por exemplo se correr o risco de faltar energia aqui de repente eu tenho as minhas hortas todas off-grid realmente para garantir realmente que eu tenho uma boa produção independente do sistema e referente a pergunta a pergunta um bem legal como que eu vejo hoje o papel das universidades públicas e das empresas públicas então eu tenho uma experiência muito legal com a USP Leste eu comentei um pouco sobre a questão desse trabalho que eu fiz em parceria com a USP Leste uma experiência muito legal eu acho que o conhecimento é que nem os princípios da permacultura a gente tem que ter a partida do excedente então se a gente tem conhecimento a gente tem a possibilidade realmente de fazer essa troca vamos partilhar então ano passado eu fui convidado por um professor chamado Ednilson que é um professor livre docente foi engraçado porque eu fui descobrir o que era livre docente amestrado, doutorado depois que eu entrei na universidade para desenvolver um projeto junto com esse professor e foi uma experiência fantástica de conhecer toda essa coisa da literatura realmente de forma que a gente pode fazer essa troca foi uma experiência muito bacana eu vejo o papel das universidades públicas hoje com essa junção de conhecimentos com as periferias o conhecimento realmente livre a gente tem que realmente criar uma rede para poder criar soluções o conhecimento está nas universidades sim mas tem muito conhecimento das periferias de São Paulo que a gente pode fazer essa junção e realmente desenvolver tecnologias de baixo custo eu queria só frisar aqui uma pergunta rapidinho um temazinho do professor Alexandre que eu achei muito legal a fala dele referente à questão de que forma que a gente pode levar as tecnologias sejam elas tecnologias já avançadas e tecnologias de baixo custo cada projeto é um projeto no lugar que você vai as demandas são as mesmas o cenário é o mesmo mas cada projeto ele tem que se apropriar ele tem que se juntar se fundir que é aquela realidade local eu posso tirar experiência também eu fui para a Amazônia fazer um projeto de biodigestão junto com o Léo que é o amigo do Tito do Tabo Engenharia eu levei todo um projeto desenhado quando eu cheguei lá que eu pisei na Amazônia que eu vi aquele cenário esquece Léo vamos rasgar esse projeto a gente tem que fazer a partir da demanda que tem aqui os materiais que a gente tem aqui as possibilidades que a gente tem para resolver esse projeto então eu queria frisar realmente essa fala do professor Chando que eu achei muito bem colocada referente à questão de forma que a gente pode levar a tecnologia e avançar ela de uma forma que seja harmoniosa para aquela comunidade ou lugar que a gente está levando bem respondi eu falo pra caramba né galera então espero ter respondido todos vocês a questão da Sabesp rapidinho a Sabesp é uma empresa hoje que atua hoje aqui na região onde eu moro e assim o Favela da Paz a gente tem uma relação muito boa com a Sabesp a gente envolve vários projetos juntos também essa semana mesmo agora a Sabesp mandou aqui 20 sextas básicas para a gente fazer a doação aqui eu vejo um papel muito legal também da Sabesp de atuação aqui dentro das comunidades a gente tem uma relação muito bacana sei que tem muita coisa para melhorar ainda mas essa aproximação que a gente tem com ele a gente tem a possibilidade de por exemplo de falar o seguinte a gente só dá análise aqui da nossa mina d'água que é uma água que toda a comunidade aqui toma dessa água então é importante também a gente ter análise para saber se essa água está potável para o consumo humano então é legal o setor público a gente tem que ter essa relação bacana porque a gente tem que se juntar porque senão a gente não caminha para uma mudança obrigado pelas respostas gostaria de avisar para vocês que estão assistindo a gente que após a próxima pergunta que é a última desse bloco a gente vai estar abrindo para as perguntas abrindo o microfone para você estamos indo agora para a pergunta da Juliana Marques que pergunta para o Alexandre Alexandre você conhece algum plano de saneamento onde a priorização de obras mais estruturais foram pautadas por um viés epidemiológico? ela está perguntando se foi utilizado o critério epidemiológico? isso infelizmente não veja bem as ações de saneamento tem uma primeira grande visão as ações estruturais e estruturantes estruturais são as obras o Fábio sabe bem disso tem tecnologia social na veia o Fábio você vê os argumentos dele é do cara que conhece o processo mas você tem as ações estruturantes que é a educação a participação a organização a gestão as favelas foram desconsideradas no plano municipal como é que o processo dos planos municipais foram construídos quem sabe como foi construído não houve participação da sociedade ou seja o plano reflete a intenção do prefeito se o prefeito é antipopular ele vai montar meia dúzia de tecnocratas vai botar uns dois três engenheiros que a minha categoria tem uns caras que eu vou te contar e faz qualquer coisa no papel percebe e o maior exemplo disso é que o próprio projeto do BNDES não está considerando na universalização das favelas vocês perceberam o que a Ana Lúcia falou então sabe o que pode acontecer pode falar que o Rio de Janeiro atingiu a meta de 90% da universalização beleza mas não considerou a favela cara isso é discriminação isso é racismo ambiental isso é violência de estado só que ele está botando essa regra para o setor privado abraçar aí meu amigo aí o lucro é líquido desculpa mas eu tenho que falar as coisas no papo reto não obedecer o critério epidemiológico vou passar a palavra agora para o Irenaldo lá do Pica-Pau na Pavuna porque ele caiu quando ele ia dar a opinião dele sobre as nossas perguntas Ereinaldo está com você é Cordovil não é Pavuna não Cordovil perdão é eu estava falando como o Alexandre falou as autoridades os governantes não estão nem aí para saneamento básico porque é obra embaixo da terra eles não querem fazer obra embaixo da terra porque não é visível não dá voto afinal de contas né então as comunidades hoje elas estão sofrendo com alto índice de populacional aumentando cada vez mais né o crescimento as pessoas vão casando tendo filhos e vão construindo uma casa em cima da outra né e com isso vai aumentando isso de doença principalmente a tuberculose né na Rocinha hoje o índice de tuberculose é enorme entendeu devido as casas eu bem dizer junto da outra não tem não bate sol né o sol não entra e com isso as doenças vão cada vez mais aumentando e aí o saneamento básico é a saúde pública em si né se você não não trata esse esgoto que traz risco de saúde pública o que vai acontecer vai aumentar cada vez mais os hospitais você tira agora pela pandemia agora as pessoas ficam em casa como as praias ficaram hoje mais limpas hoje né os animais apareceram mais né e se as autoridades não pensar que você trabalha no saneamento básico você gasta menos dinheiro com saúde com saúde pública mas não pensam assim porque não dá voto na verdade né eu acho que a gente a população que a construção dá direito né a educação saúde transporte eu acho que a gente deve abrir mais os nossos olhos e reivindicar o nosso direito como cidadão brasileiro né e pra isso nós que temos opinião que somos formadores de opiniões informar essas pessoas a população a importância da saúde pública em si e o saneamento básico né eu tiro por esse rio aqui que eu tenho onde eu moro né dessa construção desse retratamento que foi construído em 2015 que hoje que hoje não está funcionando que gastou milhões de dinheiro para construir que ia beneficiar milhões e milhões de pessoas e está parada né já foi feito eu já entrei com um processo no Ministério Público mas até agora não resolveram nada né e para funcionar vai ter que gastar mais dinheiro em si e nada funciona foi como a Alexandre falou deveria ter uma pessoa específica da área para junto com a prefeitura com as obras começar e dizer olha só isso aqui deve ser feito isso aqui não deve ser feito né porque é caso de saúde pública em si se não tiver esses pensamentos fica complicado obrigado aí falando de cordovil com a gente é vamos seguir agora para o nosso último bloco em que algumas pessoas se inscreveram para falar o microfone está aberto né e a primeira pessoa a falar com a gente vai ser a Martinha Martinha está por aí então boa noite peço licença a minha ancestralidade a benção aos mais velhos aos mais novos né eu sou Marta Almeida que é da tradição na Govodum então eu queria trazer aqui primeiro agradecer né essa experiência se para nós grande maioria que está na parte urbana né estamos passando por isso imagina os povos e comunidades tradicionais e como é que está os terreiros principalmente neste momento né sem a estrutura sem uma infra sem as condições né e principalmente com esse racismo ambiental e estrutural e nós estamos pagando com as nossas próprias vidas porque o Covid está mostrando quem está morrendo a crise do capital mostra tem cor tem gênero tem raça né tem idade são nossas crianças pretas pobres o extermínio da juventude negra então se a gente já morria pela bala agora estamos morrendo aí né pela água contaminada pelo Covid pela falta do saneamento que está sendo privatizado e tudo isso afeta os povos porque a natureza é nossa vida o povo o quilombola como é que vai ficar como é que vai ficar os terreiros né imagine como é que está o norte desse país e o nordeste com os indígenas então a gente já está vivendo um estado de sítio a gente está vivendo uma ditadura no qual é imposta pelo capital o capital vai decidir nos diz onde é que é o nosso lugar de moradia o capital ele nos impõe o que é que devemos comer o capital impõe quem vai quem anda quem vive e aí o nome disso é a guerra urbana que a gente está vivendo né a gente está vendo aí o povo na rua nós estamos vendo cada vez mais esse capital esse fascismo nesse neoliberalismo atropelando e passando por cima de uma história que é de luta e resistência que é das periferias que são das favelas e que é constituída pelos povos pelas comunidades tradicionais pelo povo preto por nós mulheres negras não é e que a gente possa né ver que todas essas tecnologias que a gente vê que são poucas não chegam né e como tem dificuldade que o racismo não vai deixar chegar porque a gente ainda vive a consequência da casa grande senzala né quando a senzala se abriu a casa grande surtou e aí está na hora de volta de botar os pretos no seu devido lugar e qual é o lugar né é o não acesso a essas políticas públicas então eu quero agradecer bastante né foi muito bom porque a gente entende um pouco mais da conjuntura a gente consegue levar para nosso povo que está na periferia o impacto que é o racismo ambiental a mudança climática o bioma a importância das energias a importância do saneamento porque por incrível que pareça muitos de nós ainda não temos acesso a informação e principalmente nesse momento de pandemia que não tem a internet que tem um serviço ruim de qualidade não tem acesso a uma educação a esse tipo de coisa então só a luta organizada a luta de classe para poder a gente vencer e dar dignidade ao nosso povo então muita força muita cheia e parabéns por esse trabalho maravilhoso obrigado Martinha por seu depoimento foi muito emocionante e como muitas pessoas estão comentando aqui é muito importante trazer essa pauta da justiça ambiental sempre à tona é muito importante porque fala muito sobre todos nós eu sou aqui do complexo da Maré quando me apresentei muita gente não estava e aqui a gente vive a precarização da internet também além do saneamento então viver essa pandemia sem acesso a informação é muito difícil vamos seguindo aqui a ordem do microfone aberto para a Emily Emily está com você Olá gente boa noite boa noite a todos e todas muito obrigado pelo papo foi muito informante e muito bom ouvir as várias perspectivas então eu estou querendo saber um pouco mais sobre as suas perspectivas no que diz ao respeito a privatização do CEDAI e eu estou investigando as audiências públicas que tem feito no mês anterior e eu estou querendo saber o que vocês acham sobre a decisão de fazer essas audiências e seguir com os planos da privatização durante a pandemia ou seja por que está acontecendo agora dado que os planos foram propostos em 2017 e nunca aconteceu e também o que vocês acham sobre essa essa fala que o governo está fazendo esse projeto para pagar as dívidas ao governo federal obrigada posso responder bom na realidade quer dizer assim eu acho completamente absurdo que se faça esse modelo de audiência pública online o próprio Breno falou da dificuldade dele de internet eu imagino uma pessoa que mora em Caixinha queimados em Baria em Caxias como é que você pode pensar em discutir um problema que vai afetar a vida de todos com audiências públicas que não sejam descentralizadas e presenciais então isso é completamente absurdo por outro lado essa concessão da CEDAR ela é um modelo de concessão que é uma concessão onerosa ou seja os sistemas que vão ser concedidos o estado do Rio de Janeiro foi dividido em vários blocos de sistemas de água e esgotamento sanitário e ganha vão ser loteados para várias empresas e ganha empresa que oferecer o maior valor e além disso durante a prestação do contrato ela também paga um dinheiro para o governo do estado esse dinheiro iria para o fundo metropolitano e tal e seria dividido entre os municípios e o governo do estado no caso da região metropolitana iria para os outros vai para o governo do estado quer dizer é usar uma empresa pública para cobrir uma dívida do estado o que é outro absurdo se você quisesse fazer uma concessão onerosa você deveria usar esse recurso para criar por exemplo um fundo para investimento em favela seria uma possibilidade você teria uma verba carimbada vou pegar esse dinheiro que está entrando da concessão onerosa e ele vai viabilizar investimentos em áreas mais vulneráveis eu me lembro que quando teve a concessão da AP5 teve um debate sobre isso e enfim que também é o mesmo modelo de concessão onerosa a prefeitura do Rio de Janeiro todo mês recebe um valor da empresa que está lá na AP5 que é a zona oeste mais saneamento ninguém sabe para onde vai esse dinheiro entendeu esse dinheiro se a prefeitura é responsável pelo esgotamento de favelas ela deveria pegar esse dinheiro e investir no esgotamento de favelas já que a origem do dinheiro é um contrato de saneamento mas não vai para o caixa livre da prefeitura então assim eu acho que isso é um modelo completamente distorcido mas enfim é um modelo que está aí a gente não sei qual é a nossa capacidade enfim os questionamentos que podem ser feitos agora tem que ser via enfim ministério público via judicial posso comentar na minha opinião é o seguinte a CEDAI ela não deve ser privatizada como o Alexandre falou privatizar a CEDAI as comunidades vão sofrer essa consequência que a maioria dos moradores não tem condições e na verdade tinha que cobrar não vender a CEDAI para cobrir o rombo que o governador anterior que está preso deixou tem que vender os bens dele e ele pagar a dívida que ele fez empenhar os bens dele todinho da família dele toda e botar esse dinheiro que ele roubou de volta para os corpos públicos não vender a CEDAI e prejudicar milhões e milhões de pessoas pelo erro que não foi cometido por nós foi cometido pelo governador em si e na minha opinião também a população do Rio de Janeiro tinha que estar com um processo também no Ministério Público contra a CEDAI sobre a taxa de esgoto se você paga uma taxa de esgoto que vem na sua conta todo mês esse esgoto tem que ser tratado e na verdade esse esgoto não é tratado então deveria a população toda entrar com o processo de não pagamento dessa taxa de esgoto e devolver esse dinheiro e esse dinheiro realmente ser investido onde tem que ser investido em saneamento baixo com certeza senhor Reinaldo importantes colocações o dinheiro deve ter investido em saneamento básico porque é direito de todos passando agora o microfone para o Leonardo Olá boa noite parabéns para o GT as falas foram maravilhosas muito bem organizado muito bem pensado e o meu nome foi mencionado algumas vezes porque eu trabalhei com algumas dessas pessoas que falaram e aí o que eu queria falar é eu sou engenheiro ambiental mas quem me ensinou a fazer obra foi o Otávio que é pedreiro morador do Vale Encantado eu e o Tito atabou engenharia a gente atuou no projeto do Vale Encantado como facilitadores o Otávio ele procurou a gente já desde 2011 já querendo um biodigestor então não foi a gente que ofereceu o biodigestor a gente só atuou ali como facilitador de encontrar o financiamento para viabilizar esse projeto e o Fábio falou dos projetos da Amazônia o Fábio falou que não tem não tem formação mas o Fábio tem formação sim em engenheiro popular a gente estava trabalhando também para falar um pouco dessa realidade que é completamente diferente do que a gente tem aqui em comunidades que são 18 quilômetros de travessia do Rio Tapajós para você chegar em uma loja de material de construção então eu lá com a minha formação clássica de engenheiro faltava uma conexão faltava uma peça faltava alguma coisa eu já achava que a gente só ia resolver a obra na semana seguinte mas aí quando eu olhava o Fábio já estava dentro de um depósito procurando tudo quanto é peça que poderia substituir o que estava faltando e realmente resolver esses problemas e aí o que eu quero dizer com isso é que seja comunidades como o Alexandre falou de Manguinhos Rocinha Rocinha e Maré que a Ana Lúcia trouxe seja comunidades com a realidade do Vale Encantado seja melhor resolver pela tecnologia convencional seja melhor resolver pela tecnologia alternativa apropriada social enfim essas soluções tem que partir de dentro das comunidades então aqui a gente teve o Fábio o Otávio o Alessandra falando sempre que eu chego numa comunidade nova por uma demanda externa e não interna não uma demanda que tenha surgido da comunidade eu procuro quem são os os Otávio e os Fábios e as Alessandras dessas comunidades que são as pessoas que já estão desenvolvendo solução para milhares desses problemas e desafios que eles têm nas comunidades Obrigado Leonardo Posso falar? Claro Ah então só para dizer sobre isso que nós trabalhamos mesmo com o limite de não termos peças e a gente não tem grana para poder fazer isso tudo e aí a Lorena e o pessoal daqui e até eu fico falando que eu sou MacGyver que eu sempre arrumo uma peça aqui outra ali eu já até pedi o contato do Fábio porque muito me identifiquei com isso e tal sabe porque a gente vai tentando se ajustar nós não encontramos as peças para fazer tudo isso nós fazemos as peças para caber dentro daquele espaçozinho que a gente tem do jeito que a gente tem para poder resolver isso tudo eu adorei a colocação dele e é isso a gente tem que se adaptar o tempo inteiro durante esse período a gente ficou eu esqueci de falar que nessas caixas de água que nós instalamos algumas nós jogamos as caixas de amianto fora entendeu então assim super me identifiquei muito 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 e agora eu já não vou falar mais que eu sou MacGyver eu vou falar que eu sou Fábio tá bom muito bom seguimos protável dando continuidade lá ao trabalho do que eu estava falando então assim o biosistema para se tratar o esgoto da comunidade são 118 moradores então assim olhar o título pelo trabalho que eles fizeram então eles dimensionaram para até 150 moradores né que não é o caso do Vale Encantado então tem uma projeção de até 150 pessoas poderem usar o biosistema e em função disso a gente está numa área de limite do parque a área de amortecimento do parque nacional da Tijuca que é uma das grandes áreas de parque da cidade do Rio de Janeiro é o pulmão do Rio de Janeiro e levando em conta que talvez seria a primeira comunidade do Rio de Janeiro a fazer seu tratamento de esgoto a gente tem vizinhos aqui dois grandes condomínios de apartamentos que são 40 apartamentos cada cada condomínio desse e toda água de esgoto desses condomínios passa por dentro da comunidade então assim a gente quer fazer o trabalho de casa de tratar nosso esgoto né de poder mostrar para a própria população aqui do entorno do Vale Encantado que tem solução e tem como resolver o problema do esgoto essas construções elas não tratam o esgoto e passa por dentro da comunidade quando a gente realmente solucionar o nosso problema a gente vai ter forma e meios de cobrar desses condomínios para eles poderem também fazer o tratamento de esgoto dos seus apartamentos entendeu então assim é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo vai levando vai mostrando que realmente funciona e eu sempre falo o Vale Encantado né ele tem sido uma área de inserção de novas tecnologias né vou botar assim de pequenas tecnologias que podem se tornar grandes tecnologias e ser desenvolvida em vários lugares então esse biosistema o biodigestor eu sempre falo com o Tito e o Léo né isso pode ser desenvolvido em áreas de quilombola indígena ribeirinhas então assim são pequenas comunidades que podem ser usadas esse sistema que a gente está usando e que funciona não é para dizer assim ah é um sistema que não funciona é um sistema que funciona e isso é uma alternativa e para o governo isso seria barato claro essas tecnologias elas têm que ser implementadas junto com a comunidade se não tiver a comunidade participando não adianta tentar instalar nada porque não vai funcionar então era isso que eu queria deixar claro para as pessoas então assim quem quiser vir conhecer no Vale Encantado vir conhecer as tecnologias que a gente estalou implementou pode vir a gente é claro essa pandemia aí está restrita a muitas situações mas se Deus quiser isso vai melhorar e as visitas vão poder continuar sendo realizadas então um grande abraço aí para todos e muito muito bom essa live que está nos dando oportunidade de mostrar os trabalhos que são desenvolvidos nas comunidades do Rio de Janeiro do Brasil um abração obrigado Otávio por continuar complementando as suas considerações em relação ao trabalho no Vale Encantado que é de fato um trabalho incrível e ver a mobilização dos moradores também é muito legal eu vou fazer aqui meu enterramento e depois de mim os nossos palestrantes o pessoal que está com a gente no painel também vai fazer hoje queria agradecer a todo mundo que participou da live seja aqui pelo Zoom ou pelo Facebook tem uma troca muito rica peço por favor que não esqueçam de preencher a avaliação onde vocês podem indicar o interesse em participar do GT de Águas Gosto ou qualquer outro GT da Rede Favela Sustentável a gravação desta live estará disponível no YouTube amanhã e semana que vem terá outra live da rede organizada dessa vez pelo GT de Educação Ambiental chamada como a mobilização socioambiental nas favelas tem se transformado na pandemia que irá reunir lideranças comunitárias que estão se mobilizando nas suas favelas em resposta à crise do coronavírus eu, Breno Henrique vou ficando por aqui vou abrir agora a palavra para o pessoal do nosso painel que falou com a gente durante essa live para se despedir também podem fazer suas colocações finais queria agradecer o convite novamente o da Toco o Cozap estar aqui falando sobre saneamento falando sobre o projeto quem ficou interessado sobre o Cozap já foi disponibilizado o site também disponibilizei no chat o número de telefone do Cozap também tem o Instagram do Cozap Cozap Maré e estamos abertos a novas conexões a novas parcerias e quem quiser chegar mais fazer mais tocas entender melhor o projeto estamos com portas abertas muito obrigada bom eu vou falar porque eu vou ter que sair agora eu queria agradecer o convite de enfim de participar da live enfim acho da rede de sustentabilidade de favelas sustentáveis eu acho assim esse tema bastante é um tema fundamental e acho que a gente teve uma troca muito 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 boa eu acho que esse espaço essa possibilidade de troca entre universidade e prática e prática de quem enfim é um espaço fundamental e a gente tem que tentar continuar estimulando esse tipo de diálogo tá bom muito obrigada obrigada para os organizadores obrigada pela atenção de todos tá boa noite queria agradecer a minha participação também e que possamos daqui pra frente ter um entendimento melhor daqui pra frente as coisas vão mudar realmente que as pessoas possam se contentizar que a vida é importante não só a minha mas de todos nós que possamos colocar as nossas orações a Deus que possa realmente ter logo uma vacina para que essa situação acabe que as pessoas tenham mais consciência um dos outros porque a partir de agora vamos ter um outro pensamento né que possamos mesmo que essa pandemia acabe que possamos continuar com essas lives com usando a internet né o meio de comunicação hoje é mais viável e que possamos estar juntos sempre boa noite a todos vocês foi muito bom estar com vocês muito bom aprender saber todas as experiências de vocês gostei muito 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 obrigado e estou pronta a participar de qualquer outra toda hora todo dia sempre é e é muito importante saber e participar de tudo que está acontecendo nos outros lugares e ver que não é tão diferente né todo mundo sofrendo com os mesmos desamores é isso boa noite olá amigos bem gratidão imensa eu acho que foi um momento de muita partilha de conhecimento acredito que a rede se fortaleceu cada vez mais ainda queria mandar um abraço especial aqui para o meu amigo Léo e o Tito a minha meu braço aqui no Rio de Janeiro Tereza obrigado pelo convite imensamente galera se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Estudo do Favela da Paz tem as redes sociais Instagram Facebook lá você consegue encontrar toda a gama de iniciativas que são feitas hoje aqui no Estudo do Favela da Paz tanto os perfis sustentáveis projetos de arte nossa relação com a música então acredito que nesse momento agora acho que é o momento realmente da gente se unir ao famoso tamo junto mas porém separado eu acredito eu tenho fé que a ciência vai avançar os seres de luz estão aí trabalhando para realmente a gente poder voltar não a normalidade mas que a gente volta os seres humanos mais fortalecidos e mais humanizados então gratidão imensa pelo tempo de estar aqui gostei muito estou super empolgado vocês viram que a todo momento estou aqui falando e fazendo alguma coisa aqui porque esse momento de professor Alpardal como o Léo sempre fala e todo mundo galera todo mundo tem potencial e capacidade de desenvolver tecnologia acredite que a gente pode podemos ser seres iluminados e podemos acreditar que a gente tem potencial e capacidade de acender uma lâmpada basta acreditar então vamos lá pessoal a Fiocruz é muito conhecida pelo Castelo Mourisco um castelo bonito lá na Avenida Brasil Passarela 6 mas eu quero dizer que nós o nosso conhecimento não é encastelado eu quero dizer para vocês que o conhecimento vem dos territórios o que cabe a nós é aprender esse conhecimento metabolizar analisar e tentar espraiar os conhecimentos é queria agradecer muito agora o saneamento ele não pode deixar ninguém para trás está certo nós estamos numa discussão de que sem democracia e sem ciência não há saúde mas eu quero adjetivar isso sem democracia participativa e sem ciência engajada emancipatória não há saúde um grande abraço do Sistema Único de Saúde para vocês bom vai ser vai ser bem rapidinho quero agradecer a Tereza pela oportunidade de ter falado um pouquinho do nosso projeto que ainda está em planejamento agradecer a Anny a nossa gerente de saneamento que está sempre com a gente também motivando nos ajudando e agradecer a equipe do Águas que são pessoas maravilhosas a equipe está super empenhada em colocar esse projeto em prática e tem gente que está assistindo aí também me dando força obrigada gente e valeu aí todo mundo que assistiu a live então é isso pessoal todo mundo se despedindo a gente fica por aqui valeu peraí gente vamos tirar foto ah sim quem puder ligar suas câmeras por favor liguem para a gente tirar uma foto aqui da plateia que beleza e chegou alguém aqui querendo sair na foto também vamos lá um dois ah tem gente ainda ligando a câmera vamos aguardar um dois três e beleza gente muito obrigada que bom ver a carinha de todo mundo podem ligar os microfones à vontade muito bom amém fala amigo amiga você está aí você não me falou nada você arrasou valeu valeu abraço Léo abraço Tito valeu 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 só gente boa maravilhosa do coração e obrigada Breno pelo trabalho maravilhoso de mediação Breno representou a Maré muito obrigado gente eu estava com muito medo foi minha primeira vez mas deu certo muito obrigado mesmo valeu eu também estava com muito medo mas deu certo